Boa tarde, a gente vai começar já já, primeiro eu não posso deixar de retornar a piada, o Marcelo começou ontem dizendo que eu tinha esvaziado o auditório, mas depois encheu, eu acho que, sei não, ele vai dizer que foi a chuva, mas eu acho que ontem ele exagerou um pouco, e aí o pessoal ficou meio assim acanhado. Mas voltando ao, indo direto ao ponto, a gente não quer perder muito tempo para não ter o minicurso com um fecho desonroso, ou seja, que não faça sentido, a gente tem que ser cuidadoso aqui com o uso do tempo, mas de todo modo eu queria dizer que é importante que vocês saibam que o evento como um todo, e incluindo o minicurso evidentemente, vai estar em breve disponível no canal do NIEP no YouTube, a gente tem divulgado vários vídeos, algumas atividades, pretendemos começar a gravar coisas diretamente para o canal, e o acesso pode ser feito tanto pelo Facebook do NIEP, direto no YouTube, procurando o NIEP, ou pelo Facebook do NIEP ou pela página da internet. Também é fácil achar a NIEP no Google, aparece ela lá. Dentro em brevíssimo, o evento vai estar disponível. Hoje, Marcelo continua falando e eu continuo atrapalhando. Bom, boa tarde. O objetivo hoje da quarta aula é tentar, ou melhor, o sentido do que a gente chamou a partir da terça-feira, quando a Virgínia deu o nome do digestivo, é justamente tentar desdobrar algumas questões que decorrem da apresentação extremamente rápida, não diria rasteira, mas nem sem cuidados, mas justamente por ser rápida, não desdobrando tudo o que deveria ser desdobrado do argumento que o Marcos apresenta, mas que está da maneira como nós apresentamos aqui nesses dois dias, descontando o aperitivo, do livro 1. Por isso que nós demos o nome para essa aula número 4, do livro 1 em O Capital, a Crítica da Economia Política, ou seja, qual é o papel deste livro 1, segundo o que nós discutimos nos últimos dois dias, na obra. Qual é o sentido do livro 1, específico com a relação desse livro 1, não apenas com a obra, os livros 2 e 3, mas com o caráter, o sentido do que o Marcos estava fazendo ali, ou seja, a crítica da economia política, que não se resume, como veremos, eu pretendo fazer isso aqui, apenas a esses três livros. Eu vou fazer isso, evidentemente, eu vou começar discutindo o que eu fiquei devendo ontem, alguns aspectos do capítulo 23, do livro 1, A Lei Geral da Acumulação Capitalista, não esqueci, o Hugo fez a pergunta e não chegou ainda. O Hugo está fazendo o papel daquele aluno que faz a pergunta e vai embora. E depois, especificamente, no que diz respeito a essa aula 4, eu pretendo também levantar alguns apontamentos com as intervenções sempre atrapalhando do João em quatro grandes temáticas. E as duas primeiras, por razões que eu acho que vão ficar evidentes desde o começo, são as mais complexas, portanto, com as quais eu pretendo gastar mais tempo. A primeira delas é o que eu chamei aqui de Teoria do Valor e a Crítica da Economia Política. Ou seja, explorar um pouco o que significa a Teoria do Valor, não só em Marx, mas do ponto de vista de uma teoria que procura entender o funcionamento de uma época social histórica capitalista. O segundo grande tema que vai nortear essa aula, decorre do primeiro, e eu denominei aqui por falta de nome melhor, aliás, eu já mudaria aqui. Eu chamei de Lei do Valor, Significado e Importância, mas acho que eu vou inverter, vou fazer a Lei do Valor, Importância e Significado, mas lá eu vejo. A gente sempre prepara aqui as intervenções, mas a gente... Pelo menos comigo é assim. Percebam aqui, não é uma sutileza de perfumaria, mas o primeiro ponto é a teoria do valor, e o segundo ponto é a lei do valor. O primeiro é a apreensão teórica de algo, e o segundo é o algo, uma legalidade do próprio modo de produção capitalista. O terceiro ponto que vai nortear, o conjunto de pontos que vai nortear essa aula, eu denominei aqui de O Capital à Crítica da Economia Política, que é justamente o nome do livro, não o livro I, do livro O Capital. Portanto, trata-se aqui de explorar um pouco a obra em si, e, portanto, o sentido deste livro I, que se desdobra necessariamente na temática para o livro II e o livro III. E aqui eu pretendo, de novo, como é uma das nossas chaves de leitura, desde o começo da terça-feira, mostrar algumas incompreensões relativamente comuns na obra do Marx. Eu desconfio que é nesse ponto que o João mais vai atrapalhar a gente, mas, enfim, lá a gente vê. Atrapalhar no bom sentido. E o último é uma pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, porque, na verdade, a resposta é óbvia. Chegou, o aluno fez a pergunta e... Ou seja, sobre o caráter inacabado da obra. O capital, a crítica da economia política, o caráter inacabado. A resposta é óbvia, o cara morreu antes. Mas, enfim, queria explorar alguns pontos que decorrem desse... E algumas interpretações, às vezes, eu diria até intempestivas, desse real e objetivo caráter inacabado da obra, porque, enfim, os seres humanos acabam, está certo? Morrem. Então, antes de começar com esses grandes temas que norteariam, quer dizer, nortearão, desculpem, parece que eu estou indo embora, né, norteariam. Nesta quarta aula, eu tenho, portanto, da conta do capítulo 23, a Lei Geral da Acumulação Capitalista, que eu prometi deixar para hoje. E eu não fiquei só enrolando aqui para esperar o Hugo chegar, não, tá? Porque, de fato, eu tinha que dizer qual era a aula de hoje. A primeira coisa, é um capítulo muito utilizado, assim como o capítulo 24 da Acumulação Primitiva, muito utilizado, que é comum na apresentação da obra do Marx, de maneira descuidada, mas eu entendo as razões do porquê dessa maneira. Ou seja, os capítulos são tratados fora dos seus contextos. Eu pretendo desdobrar isso melhor lá no final, ainda hoje, que é o sentido da quarta aula, mas o capital, o livro, não é um manual. Ou seja, você não procura no índice do capital uma temática e está lá no capítulo X, aquela temática, e, portanto, ao ler o capítulo X, você vai entender tudo o que o Marx teria a dizer sobre aquele tema. Porque, na verdade, o objeto é o mesmo desde sempre, como nós estamos vendo aqui. Como eu vou trabalhar depois, do mais abstrato para o mais concreto, porque determinações cada vez mais concretas vão aparecendo ao longo da exposição. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque, às vezes, assim como a acumulação primitiva, o capítulo XXIII é lido, independentemente, seja dos capítulos, dos 22 capítulos anteriores, e, que é o que eu quero frisar aqui, de onde eu parto, onde ele está. E onde ele está? Ele está na última sessão do livro I, o processo de acumulação do capital, justamente no momento onde o Marx, pelas razões discutidas no final da aula de ontem, se faz a pergunta, o que o capital, se ele é o que é, em função do que nós já descobrimos, o que ele faz depois e delinha. E, portanto, obrigatoriamente, ele tem que fazer novamente aquilo que ele já vem fazendo, o que nos levava à conclusão de que o capital acaba pondo aquilo que lhe é o próprio pressuposto. Portanto, a lei geral da acumulação capitalista está numa sessão que está tratando do movimento, do processo, da reprodução, com a acumulação, evidentemente, da reprodução ampliada. Isso vai ter implicações, como vocês verão. Bom, a primeira coisa importante sobre o capítulo 23, eu diria que é a seguinte, a lei geral da acumulação capitalista não é outra ou mais uma lei. Eu vou discutir melhor os negócios de lei depois, mas não é apenas mais uma característica identificada de funcionamento da economia mercantil capitalista, em adição às outras. Tantas outras que nós descobrimos ao longo do livro I, portanto, é mais uma a ser somada no elenco de características que nós descobrimos do objeto que procura ser entendido. Não, porque assim não é em Marx. A lei geral da acumulação capitalista pode ser entendida, não é apenas isso, como um desdobramento dialético de todas as outras. Todas as outras leis descobertas ali, ao longo do livro I, estão, de alguma maneira, sintetizadas dialeticamente na lei geral da acumulação capitalista. Não é mais uma. Quer dizer, é e não é. Esse aqui é o ponto. Isso é importante porque, às vezes, alguns autores, claro, contaminados da nossa herança positivista, ainda mais na economia marxista, falam, não, a lei geral da acumulação capitalista foi um... o Marx escorregou ali. Quer dizer, dá para preservar as outras leis e esta não, pela razão que seja, não importa. Não, não, não. É um desdobramento necessário dialético das outras. Ou você... Enfim. Não dá para ficar com um pedaço e abrir mão do outro. A primeira coisa importante do capítulo 23 é que é o caráter, chamo eu, mal incompreendido, que o Marx fala logo ao início, do que é a composição orgânica do capital. E quando ele vai tratar dessa categoria, justamente para criticar a teoria da acumulação ricardiana, porque a acumulação seria feita sem o aumento da produtividade, enfim, o que ele faz lá ao longo do capítulo 23, ele fala, para isso eu preciso resgatar o que eu já tratei, mas preciso aprofundar, que é a composição do capital. Ou seja, como é que o capital se compõe na hora da compra. Do ponto de vista da massa de trabalho, do ponto de vista do valor de uso, se vocês quiserem, ele se compõe justamente em uma proporção entre meios de produção e força de trabalho. E isso, por definição, é a produtividade. Atenção, produtividade do trabalho, para Marx, é uma redundância. Ele não precisa dizer produtividade do trabalho, porque produtividade só pode ser do trabalho. Não existe produtividade do capital. É uma redundância. Então, quando ele fala produtividade, só pode ser do trabalho. E por que por definição? Porque justamente a expressão meios de produção sobre força de trabalho, te mede, cuidado, não é quantidade de meios de produção, é massa de trabalho. Quanto maior a massa de trabalho de meios de produção por unidade de força de trabalho, significa que uma força de trabalho está conseguindo transformar maior massa de meios de produção na mercadoria final em milinha. Portanto, mais produtiva ela é. Por definição, o que o Marx chama composição técnica do capital, eu sei muito menos alemão do que o João, que já não sabe porra nenhuma. Mas eu desconfio, o Marx, não sei, eu desconfio que o termo técnico para expressar isso não seja o adequado. Dá uma impressão muito de tecnicismo. E não é. Não vou aqui ter tempo de trabalhar melhor isso. Mas o que ele chama de composição técnica do capital é isso. É a composição do capital, para ser mais rigoroso, em valor de uso. A massa de meios de produção transformada em emilinha por intermédio de cada força de trabalho. Se isso cresce, mais produtiva é a força de trabalho, que é uma redundância, só pode ser a força de trabalho. Depois ele diz, mas o capital, estamos aqui no mundo das mercadorias, do valor que devem capital, portanto não é apenas valor de uso. Aliás, quem dá sentido, quem dá a lógica, é o valor, dinheiro, capital. Portanto, essa composição do capital se desdobra numa composição valor do capital. Ou para dizer em português claro, o capital, quando as compra, as compra pelo seu valor. O que significa dizer que, pelas razões que o Marx trabalha no livro 1, eu posso entender essa proporção como sendo a proporção entre o capital constante, os meios de produção em valor, e a força de trabalho, que em valor, é o capital variável. Isso ele chama de composição valor do capital. Aí ele vem e apresenta uma terceira, que é a composição orgânica. E vai dizer o seguinte, vou chamar de composição orgânica do capital a composição valor do capital que expressa o movimento, o capítulo 23 está na última sessão do livro 1, da composição técnica. E como nós já sabemos dizer, já comprovamos ou demonstramos o porquê da economia capitalista obrigatoriamente forçar os capitais a aumentarem a produtividade, portanto, a composição técnica. Isso tem que se desdobrar como tendência num aumento no movimento na composição valor. Então, a composição orgânica que reflete organicamente, daí o nome, essa processualidade de aumento da composição do capital, da produtividade, eu vou chamar de composição orgânica. Tem um adendo que ele diz, olha, em termos de valor, a composição orgânica do capital cresce em menor proporção ao crescimento da composição técnica, por uma razão muito simples. Um dos efeitos do aumento da produtividade, como o João demonstrou na terça-feira, é a redução do valor individual de cada mercadoria. Portanto, se aumenta a produtividade no setor que produz os meios de produção, eu vou ter um aumento do volume de produção, de meios de produção, mas cada um vai valer menos. Como o capital constante é o produto do valor de cada um vezes quantos foram produzidos, eu tenho uma tendência a aumentar o volume de meios de produção, mas o valor de cada um cai. Portanto, o valor total do capital constante não cresce na mesma proporção do crescimento da materialidade, se vocês quiserem, dos meios de produção. Tudo bem? Então, esse é o sentido da composição orgânica do capital. É uma síntese dialética da composição, valor do capital, refletindo, dialeticamente, o movimento, o processo da composição técnica. Marcelo, posso fazer uma anotação? Aqui é importante a diferença semântica. Uma coisa é ser alguma coisa, outra coisa é expressar alguma coisa. E quando Marx enuncia a composição segundo valor, ele está dizendo que a composição segundo valor é essa, essa relação entre o capital constante e o capital variável. Quando ele trata da composição orgânica, o verbo que ele usa é expressar. Ele está dizendo que a composição orgânica expressa, em termos de valor, evidentemente, os movimentos da composição técnica, o aumento da composição técnica em particular. Isso é importante porque às vezes as pessoas acham que composição orgânica e composição valor é a mesma coisa. Não é. Embora seja. Enfim. A outra questão importante é que contamina corações e mentes dentro, inclusive, do pensamento marxista é o que eu chamo de versão... Marcelo, vamos reforçar esse ponto que isso é difícil, as pessoas têm dificuldade. o enunciado é muito rápido. Só quero dizer mais uma coisa. Na verdade, esse não é um ponto fácil. O Marcelo, às vezes, superestima, parece o Marx, a capacidade dos leitores e tal. Tem muita incompreensão, não só porque as pessoas têm uma certa... Enfim, se trata de um conteúdo muito novo e uma linguagem nova. Ele está construindo ali um repertório categorial, mas nesse ponto particular o texto é rápido. Marx enuncia a categoria composição orgânica em uma linha e passa adiante e o leitor que se dane se vire para... Enfim, quando a gente lê materiais preparatórios, etc., isso aparece de maneira mais ampla, mais vigorosa, mais profunda e a gente pode trabalhar a ideia com mais clareza. Mas no Capital, na minha opinião, está dito, é claro, mas está dito em uma linha. Enfim, tanto é insuficiente que as pessoas não entendem. Enfim, aquela não é a exposição, a expressão mais feliz de uma categoria no Capital, na minha opinião. Embora tudo que esteja ali escrito, enfim, não tem nada errado, só é insuficiente. Por mim, eu acho que é importante dizer que nem toda modificação da composição segundo valor expressa uma modificação da composição técnica. Isso é importante que se diga. há, por exemplo, alterações do valor da força de trabalho que são provocadas por mudanças de hábitos ou por uma tragédia natural ou algo do gênero e que nada tem a ver com alterações necessárias na composição técnica do valor. Portanto, é importante a separação da composição orgânica com relação à composição segundo valor justamente para pôr em primeiro plano a circunstância em que a modificação da composição técnica comanda o movimento da composição segundo valor. Eu acho que isso é bem relevante, Marx enfatiza isso em outras redações, mas passa um pouco, tem pouco assento nesse ponto no Capital, na minha opinião. Outra questão que eu queria trazer aqui, como eu adiantei antes do João intervir, é desmistificar um pouco a versão Wikipédia do que significa aumento da produtividade dentro do contexto da lei geral da acumulação capitalista. Se vocês jogarem na Wikipédia é capaz de aparecer assim, o capital no processo produtivo retira o homem e põe a máquina, ou algo similar a isso. Isso não tem nada que ver com o que o Marx está dizendo aqui. Primeiro que meio de produção não é só máquina, meio de produção além de máquinas tem outros elementos materiais. isso é uma confusão muito comum dentro da economia marxista, mas não só da economia marxista, dentro do marxismo e da economia não-marxista, de confundir o capital com capital fixo. Não é a mesma coisa. Mas não é disso que eu estou querendo tratar. Notem, evidentemente, que um processo de trabalho ou outro pode perfeitamente, de fato, do ponto de vista material, retirar um posto de trabalho e colocar, vai lá, uma máquina no seu lugar. Mas não é disso que o Marx está tratando aqui. Quando ele fala do crescimento da composição técnica, lembrem-se do lugar onde está o capítulo. Ele está no momento da processualidade. Isso significa dizer que o processo de produção já ocorreu. A mercadoria está sendo vendida na forma de dinheiro e a questão agora é o capitalista se perguntando como ele vai recompor as condições de produção. Aquela primeira já foi. O tempo é... Primeira aula, foi na primeira ou segunda que você falou isso? a irreversibilidade do tempo. Aquela produção já foi. Você não tem como voltar lá, retirar um ser humano do processo produtivo e colocar uma máquina. A pergunta aqui do capitalista é, o que ele se coloca é como é que eu recomponho para frente essas condições de produção. E como... Porque, notem, senão seria contrafactual. Você pega lá o volume de emprego na economia capitalista com o longo do tempo, cresce, não diminui. Isso não seria contrafactual. Qual é o ponto? O ponto é que o processo de acumulação do capital sujeito às flutuações cíclicas, eu sei que o João vai pedir para eu intervir daqui a pouco nisso, mas não é esse o assunto do capítulo 23, que ele está falando da lei de tendência. A lei de tendência é que o capitalista, por pressão da concorrência, se obriga a aumentar a produtividade. Isso significa que na hora em que ele for recompor a produção, a nova produção, ele vai alterar a composição do capital. Mas notem, primeiro, antes de tudo, ele vai recompor em volume aquilo que ele já tinha, de meios de produção e de força de trabalho. E vai acumular, ou seja, um pedaço do mais valor, um pedaço vai para o consumo improdutivo, porque capitalista também é gente, embora às vezes vocês não lembrem disso, portanto ele precisa consumir improdutivamente, o outro pedaço ele vai acumular em acréscimo de meios de produção e acréscimo de força de trabalho. Só que essa proporção do acréscimo é que ele vai mudar. se eu tenho uma composição técnica do capital original de 4 para 1, na acumulação, se eu mudo para 5 para 1, na média, é claro que é uma média ponderada, a composição orgânica do capital vai crescer. Ou seja, para dizer de maneira clara, a proporção meios de produção sobre força de trabalho para subir não exige que o denominador caia. O capital precisa, já que ele é trabalho em última instância, que o denominador suba. A força de trabalho tem que subir. só que por pressão da concorrência para aumentar a produtividade, o numerador, o meio de produção cresce mais do que o denominador. Qualquer um que tenha matemática básica, matemática ainda vai continuar no... Estou checando porque o negócio está feio. É facilmente inteligível isso. Você quer as situações ou deixa para depois? Tá. Notem. Por que isso é importante para além de desmistificar a versão Wikipedia? Porque quem aceita a versão Wikipedia não consegue entender que a decorrência da Lei Geral da Acumulação Capitalista, que é a produção do exército industrial de reserva, ocorre conjuntamente com o aumento do emprego. É que a versão Wikipedia trabalha com aquela noção, às vezes implícita, de que a população está dada. O número está dado. Se a população está dada e aumenta o desemprego, porra, é porque caiu o emprego. Eu tenho dois elementos somados e a soma está dada ou quando um sobe o outro cai. Não, 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 não. A população cresce, o volume de emprego cresce e o desemprego também. O exército industrial de reserva para crescer não exige que o volume de emprego caia. Ao contrário, é porque o volume de emprego ou de força de trabalho empregada aumenta, portanto, a produção de valor dentro da sua lógica, do seu sentido, com a pressão da concorrência aumentando a produtividade aumenta, que o exército industrial de reservas se reproduz. Cuidado, eu estou falando do nível. Em termos de taxa é evidente. Quando uma taxa sobe, a outra cai. Não estou falando da taxa, estou falando do nível de emprego. A teoria seria contrafactual, o nível de emprego sobe, sujeito a flutuação encíclica. Bom, a outra questão que eu queria trazer aqui, de alguma maneira, já foi posta pelo João no primeiro dia, na questão do vocabulário. O que é que significa a porra do exército industrial de reserva? Primeiro, o industrial não significa indústria, setor fabril, secundário, acho que está mais ou menos claro. Ou seja, o exército industrial de reserva significa aquela massa de gente, de população, que para sobreviver precisa fazer o tal do MDM linha, vendendo sua força de trabalho, e não tem. Quem compre? é mercado, ele quer vender a força de trabalho, capítulo 2, importância, quem compra não está coagido a comprá-la, compra se quiser, e o processo de acumulação do capital prescinde dessa contratação nesse patamar da força de trabalho. Cria-se o exército industrial de reserva, não importando onde ele se manifesta, primário, secundário, terciário e quaternário quando o inventarem. Outra coisa importante, acho que a alegoria do exército está mais ou menos clara, é o que significa reserva. porque às vezes o capítulo 23 é utilizado numa interpretação às vezes deliberada, mas às vezes inconsciente, Weberiana da coisa. E se interpreta o exército industrial de reserva como se fosse algo externo. E se cria a noção de excluídos socialmente. Eles não estão excluídos, eles estão inseridos de uma maneira diferente, mas estão inseridos. tudo o que decorre do exército industrial de reserva, desemprego, miséria, pobreza, enfim, as discussões que tem lá no capítulo 23, não é um problema de falta de capitalismo, que no fundo, no fundo, é do ponto de vista político, onde se quer chegar com essa coisa de exclusão social. Portanto, para incluí-los, é incluí-los no capitalismo. Não é por falta, é por excesso de capitalismo. Eles não estão excluídos, eles estão incluídos de uma maneira diferente ou como o João gosta, não confundam conteúdo com forma. Eu não ia contar aquela piada que você pensou, eu sei. Mas, enfim, eu acho que parece claro isso, pelo menos em Marx. Agora eu posso, acho que é o momento de falar, duas coisas, uma, eu nem ia falar isso, mas já que você mencionou a questão da indústria e tal, um dos momentos em que se torna fácil comprovar que indústria e Marx nada tem a ver com, quer dizer, tem a ver, sim, claro, mas não é sinônimo de fábrica, é justamente no enunciado do Exército Industrial de Reserva. Um dos componentes do Exército Industrial de Reserva, um dos, das guarnições do Exército Industrial de Reserva, ele chama de latente e está se referindo ali a atrapalhadores do campo, que são repelidos pelo aumento da produtividade no campo, mas não migram para a cidade, permanecem no campo, nas franjas das grandes, da grande produção capitalista, em geral, envolvidos em atividade de baixa produtividade, autossubsistência, etc. Então, esses, obviamente, não são trabalhadores fabris. Esse é um, quando eu faço isso em sala de aula e tal, que tem mais tempo, em geral, trago o Exército Industrial de Reserva para provar que a palavra indústria não tem o sentido de fábrica. Outra, agora, uma questão muito mais relevante é a seguinte, tem a ver com essa, com a questão da exclusão e tal, que é uma ideia sapafúrdia, a ideia de que existam pessoas excluídas da lógica do mercado e é importante perceber que quando Marx expõe isso ao leitor, ele, inclusive, enuncia uma série de funções econômicas relevantes desempenhadas pelo Exército Industrial de Reserva e por funções sociais desempenhadas pelo Exército Industrial de Reserva. Por exemplo, a regulação do salário tem influência decisiva do contingente, quer dizer, da proporção entre o contingente ativo e o contingente da reserva da classe trabalhadora. Essa é uma função econômica. Para além disso, o volume de trabalhadores no Exército Industrial de Reserva desperta uma certa subjetividade concorrencial entre trabalhadores. Enfim, isso tem um forte impacto político, sobretudo, quando a miséria é muito expressiva. Por bem, mas o que eu quero dizer não é nada disso, na verdade. O que eu quero dizer é o seguinte, Marx, no livro 1, está examinando o funcionamento do capitalismo abstraindo da crise. O pressupor, quer dizer, nesse nível de abstração, Marx propõe uma imagem do capitalismo no qual se abstrai da não venda, isso é, da não realização do valor da mercadoria. As mercadorias são vendidas e são vendidas pelo seu valor. Portanto, a gente está tratando de um capitalismo que funciona idilicamente, em condições, sei lá, nas condições mais favoráveis possíveis ao funcionamento do capital. se trata de um capitalismo sem constrangimentos postos pelo próprio capitalismo. Depois, ele vai mostrar ao longo dos livros que aquela imagem é insuficiente porque, na verdade, a própria produção capitalista cria os constrangimentos por necessidade ao seu funcionamento. Por bem, o que isso tem a ver com o que eu estava dizendo? Vejam bem, a miséria no capitalismo, a pobreza relativa, o desemprego, etc., nada disso é uma consequência de uma teoria da crise de Marx. Esse não é um argumento relacionado à crise. Marx, ao contrário, está demonstrando no livro um cabalmente que o funcionamento dinâmico do capital exige que parte da classe trabalhadora esteja em espera e em condições, obviamente, socialmente e materialmente desfavoráveis. Claro. E, portanto, tampouco tem a ver com superexploração no sentido moralista. Agora eu posso... Veja bem, a questão da dinâmica... Se trata de um elemento funcional, imprescindível à expansão do capitalismo e a gente pode raciocinar isso conjuntamente aqui de maneira muito simples. O capital avança, a produção capitalista avança, é, como o Marcelo disse, provocando dois efeitos, absorvendo força de trabalho e repelindo força de trabalho. Sempre absorve em proporções, quer dizer, tende a absorver em proporções, a tendência é que absorve em proporções menores justamente por conta do aumento da produtividade, mas absorve e repele. A gente... O funcionamento do capital, Marx também vai demonstrar, da produção capitalista, tem uma lógica cíclica. Tudo bem? Pois bem, a cada... Esse ciclo não é um ciclo sobre uma produção estagnada, é um ciclo sobre uma produção que cresce, sobre um volume de capital em operação que mobiliza condições em escala cada vez maior de produção, de valor de uso e de valor. Uma dessas condições é a força de trabalho. Pois bem, se a cada período de recuperação o capital não absorve em termos absolutos, pode absorver em termos absolutos um contingente cada vez mais expressivo de trabalhadores. Se a dinâmica capitalista não criasse o exército industrial de reserva, ela mesmo, o crescimento do volume de capital em operação teria como limite a taxa de crescimento da população. Pois bem, o que faz o capitalismo ao longo da sua dinâmica é criar um manancial de trabalhadores de que o capital pode se valer nos momentos em que a acumulação inesperadamente se acelera de maneira muito expressiva. como se trata de uma produção não coordenada aleatória por sua própria natureza, como não dá para prever, antecipar, planejar esses momentos, é imprescindível que, à medida em que o capital se expanda, o exército industrial de reserva seja maior, porque de uma hora para outra pode ter de ser mobilizada uma parte expressiva dessa classe trabalhadora em espera. Então, a questão da miséria não aparece em Marx por uma denúncia moral da barbárie do capitalismo, também é isso, é óbvio, mas ela aparece aqui no livro 1 como um elemento imprescindível à dinâmica capitalista. Isso é muito importante para nós, marxistas, porque aqui a gente, a partir daí, pode rechaçar qualquer idílica proposição da superação da miséria, do desemprego etc., nos marcos do capitalismo. Bom, a última questão que eu queria trazer aqui do capítulo 23, deixei por último não à toa, é uma questão teórica que embasa todo o argumento do capítulo 23 e é majoritária a mente não entendida. Percebam que a chave disso tudo aqui é a concorrência. É porque os capitais pela concorrência são obrigados a aumentarem suas produtividades que... Portanto, a noção de concorrência aqui é crucial, não é por outra razão e aqui podemos ficar um curso só falando sobre isso, o processo de concentração barra centralização, não são coisas separadas do capital dentro da lei geral da acumulação e capitalista. Só vou fazer um cuidado aqui, o que o Marx chama de concentração do capital é um capital específico crescendo, trazendo para ele, produzindo e trazendo para ele em acumulação cada vez mais valor, crescendo ele para dentro. E a centralização do capital é justamente o que ocorre quando esses capitais que são crescentes começam a se enfrentar cada vez mais no processo de concorrência e uns ganham, outros perdem e quem ganha acaba ocupando o espaço de valorização do capital que saiu, portanto, tem um espaço de valorização centralizado por outro capital. Aqui é um curso de 60 horas só sobre isso. Dá para fazer, o Natal não chegou, mas enfim, a coisa está aí da física, força centrípeta, centrífuga, as duas relacionadas, enfim, aqui vai-se embora. O Natal é físico, vocês verem como Niterói é bizarra, tem marxista físico. Se bem que você não foi, bom, você ainda não terminou, mas o que eu queria trazer aqui não é isso, o que eu queria trazer aqui é que via de regra, aqui eu não estou exagerando, quando se trata a noção de concorrência ali que o Marcos está tratando no livro 1, mas ali especificamente no capítulo 23, se trata a noção tradicional, economicista de concorrência, que está errada. A economia normalmente trata a concorrência como sendo um sinônimo, algo tem a ver, mas é o menos importante, com o número de participantes no mercado. Não à toa a negação para essa teoria da concorrência é quando só tem um, o monopólio, e portanto quando há monopólio não tem concorrência, coisa meio binária e tem as intermediações. Manual de microeconomia é isso, fora depois os fundamentos, estrutura de mercado é ficar analisando monopólio, concorrência perfeita e o que tem no meio. Tanto mais concorrência haverá, quanto maior for o número de participantes, no caso capitais no mercado. É assim que a economia trabalha, independente se ortodoxa ou heterodoxa. E tem muito economista marxista que assim interpreta a coisa, porque notem, se a tendência do capitalismo, como está lá no capítulo 23, é aumentar cada vez mais a concentração e a centralização do capital, qual é a conclusão desses caras? Formação de oligopólios ou monopólios que reduzem o grau de concorrência e por razões que nós veremos depois, segundo eles, a concorrência é uma exigência da troca de equivalentes. Porque se eu tenho a tendência à monopolização, ali no monopólio, a empresa ou capital pode estipular um preço acima do valor da mercadoria e como não tem concorrência, não volta em direção ao valor da mercadoria. Portanto, dizem eles, chegam a dizer, a lei do valor, o aterio do valor como Marx está propondo lá, segundo a troca de equivalentes, não existe mais a partir do século XX com a tendência de crescimento das economias, das firmas, dos capitais, num processo de oligopolização e monopolização. Gente graúda, tem toda uma tradição do pessoal da monthly review nos Estados Unidos, Paul Baran, Paul Suíze, que pensa assim, a lei do valor em Marx não se aplica mais. Por quê? Porque eu tenho uma tendência à monopolização e, portanto, de preços desatrelados do valor. isso é uma bobagem, idiotice, eu estou falando de gente graúda, tá? A noção de concorrência em Marx não tem porra nenhuma que ver com o número de participantes. Quer dizer, até tem, mas vocês vão ver como. Eu sempre explico isso, ainda mais quando tem que ganhar tempo, com uma alegoria muito simples. Eu sempre esqueço o nome da raça do cachorro que minha irmã tem. É um cachorro que não é cachorro, parece um rato, como é que chama? Um pequenininho? É pincher. Então, imaginem uma briga, ou seja, concorrência, de 500 pinchers. É chato, tem aquela voz aguda, voz, olha eu, caindo no fetiche aqui, enfim, aquele som agudo, muito chato. É uma briguinha, porra, né? Agora, imagina uma briga de dois pitbulls e compara o tamanho da briga. Concorrência em Marx é isso, não é o número das pessoas que estão brigando. é a ferocidade da briga. Nos anos 70, no Chile, não me perguntem porquê, só se tomava Pepsi e cola. Sei lá. A Coca queria entrar. O que ela fez? Ela entrou comprando a empresa que engarrafava a Pepsi e fechou no dia seguinte. Isso é concorrência. O número de participantes é ridículo. está lá no capítulo 23, está escrito, não tem nada aqui de Niterói, não. O processo crescente de concentração e centralização do capital potencializa a concorrência, não a diminui. E alguém vai me dizer, ah, mas então um capital que porventura chega a ser monopólio sozinho não tem mais incentivo a aumentar a concorrência. ao contrário. Por várias razões. Uma porque ele pode até ser monopolista hoje, mas quem disse continuará sendo. E se ele não investe em tecnologia, a hora que chegar alguém ele pode estar defasado o suficiente para quando entrar alguém ele morreu. E por outras razões que eu vou trabalhar melhor daqui a pouco. Existe um processo de transferência de valor, como eu falei ontem, não apenas dentro de um setor, mas entre setores. Então às vezes não adianta nada você ser monopolista em um setor de baixa composição orgânica do capital se você está concorrendo com setores em uma concorrência feroz com muitos participantes, mas que tem uma composição orgânica portanto a produtividade maior. Vai ter uma tendência de transferência de valor. Deste, do monopolista para os outros. Marcelo, posso fazer um... Essa coisa no capitalismo de que small is beautiful pode ser beautiful, mas não é capital. Capital nasceu para ser grande. Capital que joga para ser segundo morre. Só fazer uma observação. A gente às vezes faz essas brincadeiras em sala e tal e depois na prova a gente pergunta o que é a concorrência? O aluno escreve é o pitbull, recomendo o outro pitbull. Então às vezes é importante, eu fico preocupado, eu tenho ficado preocupado que eu tenho recebido respostas cada vez mais frequentes desse tipo de resposta. Então eu tenho brincado menos. Mas o... Então, me parece que é importante dizer que é óbvio aqui que se trata de uma noção processual de concorrência. Então o que encontra a posição é a noção estática. Essa da ciência é estática porque basta contar. Tem mais empresa, tem mais concorrência. Tem menos empresa, tem menos concorrência. Na teoria econômica é assim e como disse Marcelo, em boa parte do marxismo e lamentavelmente também. Por exemplo, o que está se apresentando aqui é uma noção processual. Que diabo de processo é esse? Se trata da relação, da disputa entre capitalistas pela apropriação do mais valor extraído por todos eles da classe trabalhadora. É disso que se trata. A disputa é mais próxima dentro dos setores, quer dizer, as empresas, firmas de um setor disputam mais diretamente entre si o mais valor produzido naquele setor, mas entre setores os capitais individuais também disputam a totalidade da mais-valia produzida por todos eles. com isso acabamos a quinta-feira. Ficou tinha prometido ontem e tal. O que nos dá pouco tempo a trabalhar a aula 4, mas enfim, vamos lá. Então a primeira grande questão nisso que a gente está chamando de o livro 1 e a crítica da economia política, desculpem, o primeiro item dentro dessa aula que é a teoria do valor e a crítica da economia política, pretendo aqui demonstrar rapidamente a importância de uma teoria do valor. Mesmo para aqueles que deixa eu ser rigoroso, consciente ou inconscientemente não explicitam na sua teoria qual é a teoria do valor que tem implícita, não sei se ficou claro. Por que isso? E aí vou resgatar coisas lá que estão relacionadas com a primeira aula lá do João. Uma teoria do valor é importante porque isso significa que você tem uma apreensão teórica de como a riqueza nesta época histórica, social e específica do capitalismo se apresenta. Uma teoria do valor A, B ou C implica uma noção A, B ou C de como a riqueza, esse motor que move a sociedade capitalista se apresenta no capitalismo. portanto, em última instância se vocês quiserem uma teoria do valor acaba refletindo uns de maneira mais explícita outros de maneira mais implícita a concepção específica que se tem ou se faz sobre o capitalismo. Uma teoria do valor não é apenas um fundamento de uma teoria no sentido mais lógico, formal. Não, não. Ela reflete a noção que você tem do objeto que está tratando. Logo, alguns autores na teoria econômica podem ser que nem se dêem conta disso. Mas eles têm uma teoria do valor implícita. Às vezes eles têm vergonha da teoria do valor que eles têm implícita. O melhor exemplo aqui é o Keynes. Lord, John Maynard Keynes. Os keynesianos ficam putos comigo, mas para quem não façam isso, os não economistas, mas quando as pessoas vão ler a teoria geral do Keynes, lá no capítulo 2, ele vai dizer, olha, dá para dizer, de alguma maneira dá mesmo, que a teoria clássica com quem eu estou brigando, enfim, é uma briga entre os economistas, se fundamenta com base em dois postulados que definem basicamente o equilíbrio no mercado de trabalho, enfim, oferta e demanda no mercado de trabalho. Eu vou rechaçar um deles, e aí tem lá uma crítica, podemos entrar no mérito aqui da crítica, mas é uma crítica razoavelmente bem construída sobre um desses postulados e o outro não, o outro deixa. É claro que do ponto de vista lógico é o que lhe basta, porque quando você tem duas coisas definindo no mercado, oferta e demanda, quando uma das duas deixa de existir, fica só a outra e a outra não define nem preço, nem quantidade, nem nada, porque não tem troca. só tem ofertante quem compra, só tem demandante quem vende e não tem troca. Acontece que o postulado que o Keynes não nega da teoria clássica é justamente o postulado neoclássico da distribuição. Os fatores de produção recebem uma remuneração correspondentemente às suas produtividades marginais. Os keynesianos odeiam isso, mas o Keynes era marchaliano. A teoria do valor que ele tem implícita é Marshall. É um curso só O pessoal não sabe quem é o Marshall. Não, tá, mas eu vou falar. Marshall, para a maioria... Eu vou falar, está aqui. Porque tem um desenho hoje, tem a patrulha canina e tem um cachorro que é Marshall. Sim, mas eu vou falar do Marshall, vou falar, estou chegando lá, estou introduzindo o nome primeiro, só isso. Esse Marshall é um dos, um dos, certamente não o único e podemos discutir se o melhor ou não, alicerces da teoria econômica mais conservadora, se vocês quiserem, e hegemônica dentro da interpretação econômica. Vou tratar disso daqui a pouco. Os keynesianos de esquerda, o que é uma coisa meio esdrúfila, mas existe, ficam extremamente incomodados com isso. Então, mesmo o Keynes, pretenso reformista, tem lá, no seu íntimo, uma teoria do valor, ou seja, uma noção da riqueza, extremamente próxima, umbilicalmente ligada com o que há de mais conservador. Isso é o que me... eu vou falar do macho daqui a pouco, mas isso é o que me interessa para o momento. Segundo exemplo, no próprio Keynes, eu podia ficar aqui falando de vários. Quando chega na hora de definir a unidade de medida das suas variáveis, que ele vai contar, ele fala assim, vou medir tudo em salário. Ele não mede em reais, ele não mede em dólares, ele não mede em dívida esterilina. Vai medir em salário. Por quê? Porque a teoria dele, ele mede como ele quiser. É verdade, essa foi uma resposta que eu escutei de um keynesiano de esquerda, digamos assim. Ele escolhe a unidade de medida. Por que será que ele escolheu o salário? Não fala. Podemos ficar aqui, por que raio? Será que tem alguma coisa a ver com o trabalho? Enfim. Isso é só para ilustrar que mesmo aqueles que escondem qual é a teoria do valor de onde partem, ou seja, a noção de riqueza, ou seja, a noção de capitalismo que tem, tem. Pode estar muito implícita, mas está ali. Eu vou chegar no macho, fica tranquilo. Antes disso, eu quero desmissificar mais uma coisa, dada a importância de uma teoria do valor, mesmo para quem não a reconhece. Às vezes, às vezes não, a maior parte das vezes, se apresenta essa teoria do valor que é fundamental, porque define a noção que você tem do objeto do capitalismo, é apresentada como se fosse uma questão de escolha. Não. Na teoria econômica, você tem duas grandes vertentes, a teoria do valor utilidade, que o macho está aí dentro, mas enfim, que nasce lá no utilitarismo, utilidade, neoclassicismo, ou, é uma opção, você escolhe, a teoria do valor com base no trabalho. Aí jogam todo mundo no mesmo saco, a teoria do valor e utilidade não é a mesma coisa, e pior ainda, do outro lado, a teoria do valor e trabalho jogam todo mundo junto, como se Marx fosse Ricardo, e Smith fosse tudo igual. Acho que já deu para notar que não é, né? Mas o que eu queria aqui trazer para vocês é que, ao menos em Marx, os ricardianos que se virem para defender Ricardo e os smithianos que se virem para defender Smith. Mas ao menos em Marx, a teoria do valor não é uma opção. Ele não escolheu trabalhar, desculpe, ele não escolheu explicar o capitalismo com base no trabalho como substância do valor, quando poderia, optativamente, ter escolhido a utilidade ou o valor de uso. e aí os caras vão lá no capítulo 1 do livro 1 e falam, está vendo, aqui quando Marx vai analisar a mercadoria, descobre o valor de uso e o valor de troca e fala, não vou olhar para o valor de uso agora, vou olhar para o valor de troca. Está vendo como ele está escolhendo, não está tratando o valor de uso, enfim, uma bobagem, mas por razões que eu acho que o João já tratou na terça-feira, não, minto, quarta-feira. Por que que não é e nem poderia ser uma questão de opção? Porque, notem, aqui eu vou provar por absurdo, mesmo que o Marx não poderia pelas razões do João na quarta-feira, mas mesmo que o Marx fosse olhar para o valor de uso para tentar encontrar a explicação, a norma social desta época histórica mercantil capitalista, o que que é o valor de uso? A capacidade da mercadoria satisfazer necessidades do estômago e da mente em função do fato dela ser como ela é, ou seja, através de suas propriedades materiais, que são de uma forma e não de outra justamente em função do trabalho concreto específico de fazê-la assim e não assado. Portanto, mesmo que eu fosse pelo valor de uso, eu ia encontrar o fato de que esse valor de uso é de uma forma ou de outra em função do trabalho concreto específico de produzir-lo assim e não assado. Ou seja, até no valor de uso a substância é o trabalho concreto, mas é o trabalho. valor e valor de uso são determinados pelo trabalho como o João demonstrou. Portanto, não é questão de opção. Bom, agora vai o Marshall, mas não só, todos eles. Aqui eu vou me valer do capítulo 10 do livro 3. Ninguém lê o capítulo 10 do livro 3. Mesmo os marxistas que vão falar da relação em valor e preço ficam no 9, esquecem o 10, que é lá onde ele está trabalhando os preços efetivos de mercado. Miriam Leitão, Sardenberg, conhecem? É isso, o preço de mercado das coisas em função de oferta e demanda. E o Marx ali, ele tem um, uma coisa que ele usa bastante, é um recurso, ele fala, tá bom. Porque o Marx foi criticado, inclusive, por razões que veremos, por ter uma certa, por ter uma contradição entre o livro 1 que nós apresentamos e o livro 3. Vou falar disso depois. Porque no fundo, no fundo, o Marx perdeu tempo no livro 1 porque as mercadorias são vendidas, mesmo pelos seus preços de mercado, que é oferta e demanda. Isso é o Marshall. O Marshall não é o cachorro, quer dizer, também é, né? Mas enfim, o Alfred Marshall, o mentor, o guru, tá na moda, pós-moda, o guru do Keynes, aliás, amigo do pai do Keynes, John Neville Keynes, tomava achada 5 com o pai do Keynes e foi ser mentor do seu filho, John Maynard Keynes, parece que a grande obra da vida do John Maynard era só ter feito o filho, parece que você viu isso, ele não fez nada. Enfim, é uma anedota, bastidor. deixa eu falar. Porra, do que eu estava falando? Ah, sim. Vou me valer aqui do capítulo 10 do livro 3, onde o Marx passa o microfone para o inimigo. Tá bom, vocês querem explicar os preços, a importância disso, o que rege as trocas e, portanto, a norma social no capitalismo por intermédio, oferta e demanda, fica à vontade, tenta. Ele está passando o microfone para a Miriam Leitão. O que a Miriam Leitão nos diz? Ah, fácil. Quando a oferta é maior do que a demanda, o que acontece com o preço? João, você que trabalha no... Como é que é? Normalmente cai. Quando a demanda é maior do que a oferta, o que acontece com o preço? Sobe. Um adendo. Conclusão dela. Tem que fazer o ajuste fiscal e a reforma da Previdência. Ela não tem provas, mas tem convicção. E quando a oferta é igual à demanda, estabelece-se o preço de equilíbrio. E está resolvido, assim que se explica. O Marx olha para aquilo e fala, bom, me dá o microfone de volta. Primeira coisa. Você está me dizendo que vai explicar os preços pelo mecanismo de oferta e demanda. E esse mecanismo de oferta e demanda te diz o seguinte. Quando a oferta é maior que a demanda, preços caem. Quando a demanda é maior que a oferta, preços sobem. Portanto, a primeira conclusão do Marx. Quando se estabelece o preço de equilíbrio, leia-se o preço pelo qual a troca vai ser realizada, o mecanismo de oferta e demanda deixou de funcionar, concordam? Portanto, você quer me explicar algo que quando se estabelece, se estabeleceu por intermédio de um mecanismo que presumivelmente explicaria, mas já não existe mais. Não sei se eu fui claro. O mecanismo de oferta e demanda deixa de operar justamente quando se determina o preço que você quer explicar. e você quer me explicar esse preço por esse mecanismo. Não? Não. Tem uma certa diferença na tradição econômica entre a visão que prevaleceu, a hegemônica, que é Valhalla, um economista, Leon, eu gosto do que ele é Marie-Esprit, ele é esprit, enfim, mas não importa, uma tradição valhassiana que na verdade dá para diferenciar, tem outras diferenças, o Valhalla na verdade expressa quantidades produzidas ou demandadas em função de preço. Então a demanda se comporta em termos de quantidade em função do preço. A oferta se comporta em termos de quantidade em função do preço. O Marshall é o contrário. Aqui tem uma questão matemática que às vezes não dá para inverter a função, não vou entrar nesse mérito. Mas a linguagem do Marshall que o Keynes depois reproduz na teoria geral é diferente, ele pega o preço em função da quantidade. Independente da questão matemática de uma função inversa, é aqui, potei, topotato, tomei, tomei, tem uma correspondência entre quantidades ofertadas e demandadas e preço. Por que eu estou trazendo isso? Porque aí vamos subir um pouquinho, não é muito não, o nível de abstração. Já saímos da Miriam Leitão e do Sadenberg. Pouquinho. Você vai dizer, não, mas peraí, não é só isso. Eu tenho uma teoria da oferta e tenho uma teoria da demanda. Portanto, eu sei por que a oferta se comporta de um jeito, eu sei por que a demanda se comporta de outro jeito e portanto, em função daquilo, o estabelecimento do preço equilíbrio. Ah é, tá bom, tomei o microfone de novo. Explica. Qualquer que seja, a Marchaliana ou a Valhaziana. Vai dizer o seguinte, olha, mas vamos pegar a Valhaziana, que é a dominante. Quantidade demandada depende do preço. Salvo situações esdrúxulas que eles procuram esconder, porra, é óbvio. qualquer um vai comprar mais, portanto, demanda mais, se o preço cair. Do ponto de vista da oferta, é o contrário, salvo situações esdrúxulas. Essa aí nem tão esdrúxulas como na demanda, mas enfim, escondemos, não falamos dela. Mas normalmente, quem produz, vai produzir tanto mais, quanto mais tiver de retorno, portanto, quanto mais crescer o preço. Então, tem uma relação diretamente proporcional ao preço, quantidade na oferta e inversamente proporcional na demanda em relação ao preço. E aí eu tenho a curva de oferta, a curva de demanda, tal, no gráfico, está resolvido. Ah, é isso? Me dá o microfone de volta. O que vocês estão me dizendo? Vocês querem explicar um preço com base na oferta e na demanda. Beleza. E do que depende a oferta? Do preço. E a demanda? Do preço. Que beleza. Ah, não, 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 mas é que nós temos uma determinação simultânea. Determinação simultânea é um nome tucano para argumento circular, ou seja, não é uma teoria. Então, ah, então vamos pela teoria do valor do trabalho. Beleza, é, mas cuidado. Marx não era ricardiano. Ao contrário, como o João nos contou lá, não me lembro mais se na Testa ou na Quarta, o Marx elege o Ricardo como sparring, né? Tem que dar porrada em alguém, é o Ricardo. Por que que a crítica à economia política, subtítulo do livro, não é apenas uma crítica à economia política vulgar, termo que o Marx já usa no final do livro 3. Essa que eu acabei de contar para vocês. Marshall, Valhalla, Miriam Leitão, Sardenberg. Mas é também uma crítica à economia política clássica. Ricardo, por que que uma teoria do valor trabalho sem maiores qualificações também é insuficiente? Não dá conta de explicar o objeto. Eu digo que basicamente por duas razões. Certamente há mais e o João aqui, se quiser, me atrapalha de novo. A primeira delas é que ao contrário da economia política clássica, o que vale também para a economia convencional, essa outra, a teoria do valor não tem como objeto único, objetivo único, determinar preços relativos, valores de troca, quanto uma coisa vale em relação à outra. Tudo bem, isso pode ser feito, mas isso é a parte menor da coisa. Lembre-se do que o João falou no início lá, o Marx se depara quando vê o valor de troca e fala, tem algo estranho nesse valor de troca, porque tem algo estranho, porque o valor de troca e não porque não seja, ele é, mas o valor de troca que é uma propriedade da mercadoria parece não estar nele, parece estar na outra, porque ele é ele em relação à outra. E o exemplo melhor ele deu com o dinheiro. O dinheiro representando o valor das mercadorias o faz tão bem que nós passamos a acreditar que o valor das mercadorias está no dinheiro e não nas mercadorias. Embora o dinheiro também tenha. Bom, enfim. Dinheiro, o Paulo vai dar aula para a gente hoje à noite. Portanto, a teoria do valor trabalho não é só, ou a teoria do valor com uma substância trabalho não pode se limitar a uma determinação de preços relativos, isso é muito tosco. Isso é Ricardo. Ah, então se trata, já crescendo um pouco mais o nível de abstração, de determinar os valores das mercadorias e a partir daí os valores de troca. aí diz o Marx muito claramente ao longo de todo o livro um e dois menos mas o três também certamente. O aspecto quantitativo a magnitude do valor o tempo de trabalho e o socialmente necessário certamente não é a única dimensão do valor e diz ele nem a mais importante. mais importante do que isso é justamente a gente entender o que é o valor como norma social desta época histórica. O João deve ter gasto uma hora e meia na quarta-feira para... e a magnitude é, enfim, fazer conta até economista faz e erra. Posso fazer mais cinco minutos sobre isso que eu falei uma hora e meia. A palavra valor eu sempre digo isso já disse duas vezes vou dizer a terceira e talvez diga mais umas duas. A palavra valor a gente deve levar a sério o sentido ético da palavra da palavra valor. Trata-se aqui de uma teoria sobre o comportamento humano isso é sobre as finalidades a finalidade que mobiliza o comportamento dos sujeitos num determinado período histórico numa determinada forma de produção. É fácil entender porque Marx não poderia se não tendo construído a teoria que ele construiu do capitalismo radicar essa teoria no trabalho numa teoria do valor trabalho. o que diz rigorosamente a teoria do valor utilidade é que o comportamento dos sujeitos na produção é mobilizado pela utilidade das coisas. É no capitalismo? Só secundariamente. O que Marx está demonstrando no capital é que o comportamento produtivo dos sujeitos o comportamento humano na produção de mercadoria na produção de riqueza etc. é mobilizado pelo próprio aumento do trabalho. essa é uma coisa absolutamente sui gênero do ponto de vista histórico. O trabalho sempre foi um elemento mediador entre uma necessidade e a sua satisfação. No capitalismo o trabalho aparece como não é uma finalidade é como a finalidade que deve ser preenchida pela prática social para que todas as outras possam ser satisfeitas. Ela é uma condição antecedente da existência humana. o aumento é claro que o trabalho sempre foi isso mas a gente não está falando aqui do trabalhar para satisfazer um carecimento mas do trabalhar pelo trabalho. Trata-se de novo de uma é um fundamento indispensável para caracterizar aquele modo automático do funcionamento do capitalismo. Bom, então isso para tentar mostrar para vocês que a teoria do valor com base no trabalho o fundamento do trabalho assim Tucur cuidado por essas limitações é uma crítica à economia política a obra do Marx inclusive a clássica que tem o trabalho como fundamento do valor por essas razões e outras. Portanto Marx não era mais um economista político não era mais um economista à sua época. Eu sempre sempre bom eu não nasci fazendo essas coisas certo mas eu proponho um exercício para quem já tem uma certa familiaridade com a teoria do Marx já meio eu não sei se vocês lembram que o João nos apresentou no primeiro dia e na terça o Marx era foda ele demorou para chegar nesse tipo de compreensão décadas duas tempo e não é que ele demorou tempo que estava coçando o saco na rede ruminando a ideia lidando com o objeto vendo como ele funciona lidando com dados empíricos e suas manifestas enfim pensando o objeto e ele era foda o exercício que eu proponho é o seguinte durante algum tempo da sua vida quando ele começou a estudar os economistas políticos clássicos ele tentava porque justamente do ponto de vista político o radicalismo político tinha como base uma teoria do valor ricardiana e ele pegava esses autores já os criticava mas ainda uma crítica preliminar se vocês quiserem não é que o Marx fosse ricardiano naquele momento e depois virou marxiano depois mas ele lidava com a teoria que estava com o arsenal que ele tinha à disposição e ainda estava pensando sobre ele mas já estava escrevendo mas lidava com uma teoria que era limitada por essas razões o que eu proponho é o seguinte não é um livro tá mas em 1849 portanto ele ainda não tinha chegado a esse arsenal teórico que ele nos apresenta no Capital em 1867 ele escreve um conjunto de editoriais não sei se você mencionou isso da nova gazeta renana como um plano ele anuncia vou escrever sobre isso isso e isso escreveu só a primeira parte por uma razão muito simples fecharam também a nova gazeta renana então não acabaram e depois esses editoriais foram publicados com o nome de trabalho assalariado e capital tá vocês encontram tá ali se não tiver vai ficar feio pra mim mas enfim vocês encontram se vocês forem ler lá vocês vão ver que o Marx ainda tá preso as possibilidades mas as limitações da teoria do valor do trabalho tradicional clássica da economia política clássica e portanto ele derrapa ainda ele não sabe ainda muito bem esse primeiro caso não sabe mesmo a diferença entre trabalho e força de trabalho trabalho como se fossem a mesma coisa quer dizer interpreta o capitalismo como se os dois fossem a mesma coisa e lembrem-se da aula de ontem a importância da gente justamente separar as duas coisas ele ainda tem a noção de capital ricardiana como se fosse mero trabalho acumulado ou seja trabalho materialmente feito no passado portanto coisificado enfim ele ainda tá preso a lógica política ricardiana do conflito distributivo salários e lucros como se abriga a política por mais radical que fosse se restringisse ao plano da distribuição isso é ricardiano ele ainda tá preso a uma noção em termos de magnitude do valor como se fora mero custo de produção é o custo da produção não é nem na magnitude e quem dirá o seu significado mais importante de ser o valor a forma pela qual os indivíduos se relacionam nessa época histórica portanto ele tem um problema sério e ele se dá conta leiam esse livrinho é curtinho ele se dá conta de que ele não consegue explicar o lucro ele consegue explicar porque lucro aumenta e lucro cai explicar mais ou menos porque tem a ver com o conflito distributivo mas enfim mas de onde vem o lucro ele fica com as porra não consigo não consigo claro tá com o Ricardo tá usando o óculos ricardiano não vai entender nada em 1865 portanto pouco tempo antes de ser lançado o primeiro livro do Capital mas como o João nos mostrou na primeira aula ele já tinha esse repertório todo nos seus rascunhos os grundrices já dava lá isso realmente dá raiva ele apresenta um informe na Associação Internacional dos Trabalhadores é que nem se eu chegasse aqui nesse microfone eu vou apresentar o negócio pra vocês isso compara nesse caso eu sou a Miriam Leitão e é o informe que ele se vê na obrigação de apresentar pra se contrapor aos argumentos teóricos porque tinha uma proposição política do que era lá o camarada Weston hoje em dia o cara só é conhecido por causa do informe isso é publicado no que se chama Salário, Preço e Lucro do que ele vai tratar no Salário por esse lucro exatamente sem tirar nem pô a mesma temática que ele tinha trabalhado lá em 49 no trabalho salariado e capital comparem os dois um exercício o Marx maduro na sua trajetória intelectual com esse repertório que nós estamos vendo aqui o Marx lá tentando engatinhando com base ainda numa teoria compara os dois se vocês acharem que é a mesma coisa vocês vão achar o que 90% ou talvez mais dos economistas acham que Marx é um ricardiano se maior ou menor espero que esse curto a prova pode ser isso vocês fazem a comparação bom segundo grande conjunto de questões que eu quero trazer aqui se a teoria do valor é importante pelo que eu acabei de falar e confrontando criticamente com as outras teoria do valor a teoria é uma teoria sobre algo é porque o algo se reflete aparece que eu posso aprendê-lo de maneira teórica então a teoria do valor não é uma sistema conceitual briga de fulaninho não é uma batalha de ideias embora também seja mas existe uma legalidade portanto se eu tenho uma apreensão teórica do valor eu tenho uma legalidade do valor o valor tem a sua legalidade nós estamos vendo isso ao longo do nosso curso portanto o que eu quero trabalhar aqui nesse segundo grande ponto é a lei do valor com base na sua importância mas o seu significado e a lei do valor de maneira extremamente rudimentar sintética no limite equivocado dá pra gente resumir aqui só pra ganhar tempo mas lembrem das outras aulas dizer o seguinte a lei do valor no capitalismo é justamente a norma pela qual em função do que nós discutimos nas últimas aulas de que as mercadorias tem que ser trocadas pelos seus valores ou seja tem que ser uma troca de equivalentes lembram aquela coisa da ética mercantil troca de equivalentes mercadorias tem que ser trocadas pelos seus valores e a partir dessa legalidade desse funcionamento da sociedade mercantil capitalista nós descobrimos várias coisas várias propriedades do capitalismo ao longo do livro 1 digo mais no livro 2 e até o capítulo 8 do livro 3 também pra dizê-lo de uma maneira curta se a teoria do valor é uma teoria sobre o modo de produção capitalista então esta última a teoria sobre o capitalismo nos seus resultados depende dos resultados obtidos resultados entre aspas pela teoria do valor aí quando chega no livro 3 na passagem do capítulo ele já ele já sabe disso não é que ele descobre ali inclusive eu vou falar vou demonstrar isso recorrendo algo do livro 1 ele se dá conta do seguinte nos livros 1 e 2 ele trabalha com as mercadorias sendo vendidas pelos valores no livro 3 ele se dá conta de que elas não são nem poderiam ainda que sejam você imagina a Miriam Leitão escutando esquece a Miriam Leitão tem uma economista famosa keynesiana de esquerda alguns acham que ela é a Maria da Conceição Tavares britânica é o contrário porque ela é mais velha que a Conceição Tavares do ponto de vista da simpatia se é que vocês não entendem John Robinson que leu o livro 3 é uma heterodoxa em economia keynesiana de esquerda se vocês quiserem diz não o livro 3 é uma bobagem o Marx está reconhecendo no livro 3 que o livro 1 é dispensável porque o Marx está reconhecendo no livro 3 que as mercadorias são vendas pelos preços de mercado em função da oferta e demanda então para que o livro 1 há uma contradição entre o livro 1 e o livro 3 no livro 1 eu acrescento 2 é que o 2 ninguém lê entre o livro 1 e 2 e o 3 no 1 e 2 elas são vendidas pelos valores há troca de equivalentes no livro 3 não há troca de equivalentes de fato há uma contradição mas não é uma contradição do Marx é uma contradição do capitalismo ele é real e se ele quer entender o capitalismo como ele é na sua realidade ele tem que entender essa contradição e o que nós vamos mostrar aqui é que é a partir dessa contradição que a gente entende bem-aventurados somos que embora não saibamos já nos deparamos com isso no capítulo 1 do livro 1 ali as mercadorias já não eram nem poderiam ser ainda que fossem vendidas pelos valores quando eu falei ontem da mais-valia ou do mais-valor extraordinário estão lembrados não? eu tenho um produtor de uma mercadoria que é mais produtivo demora 4 horas eu tenho um produtor que tem uma produtividade média demora 5 horas eu tenho um produtor menos produtivo que eu chamei o cara de energúmene que demora 6 horas o energúmene vocês lembram e o valor de mercado o tempo de trabalho socialmente necessário vai ser de 5 horas cada um produz uma é uma ponderação pela produção suponham agora o seguinte eu não tenho os 3 eu só tenho o mais produtivo que demora 4 horas e eu tenho o menos produtivo que demora 6 horas portanto eu tenho duas mercadorias cada uma produzida por um dos dois e o socialmente necessário o pressuposto aqui oferta igual a demanda já trataremos disso daqui a pouco é que são requeridas essas duas unidades dessa mercadoria pergunta qual é o valor da mercadoria? a resposta é a mesma 5 horas percebam as mercadorias não são vendidas pelos seus valores o mais produtivo demorou 4 horas portanto tem um valor produzido de 4 horas o menos produzido o menos produtivo produziu a 6 e vai vender a 5 portanto ele tampouco vende pelo seu valor os dois vendem por um outro valor 5 então as mercadorias não são nem poderiam ser por que não? os dois são diferentes porque tem produtividades diferentes e como nós já sabemos do livro 1 a concorrência impele os capitais aumentarem suas produtividades portanto o natural é que capitais funcionem com produtividades distintas então não são nem poderiam ser mas são como são? é quantas unidades são vendidas? duas quanto vale cada uma? cinco quanto dá o total? dois vezes cinco dá quanto? muito bem então em termos de apropriação apropriou-se de um valor de dez no total e na produção o mais produtivo demorou quatro horas para produzir uma o menos produtivo demorou seis horas para produzir uma quanto dá no total? dez portanto na totalidade todo o valor produzido foi realizado foi vendido pelo seu valor mercadorias não são nem podem ainda que sejam que beleza quando chega na passagem do capítulo oito para o capítulo nove o bode volta na sala ou seja são trocados pelos valores ou não? porra e em função de tudo que ele descobriu até ali ele faz a seguinte pergunta vamos pegar três setores distintos atenção o primeiro nível de abstração mais abstrato era concorrência dentro do setor os três produzindo a mesma coisa agora o Marx está se perguntando como a coisa funciona em capitais produzindo mercadorias distintas então o que ele vai fazer ele vai pegar a média do primeiro do segundo do terceiro os cinco horas daquele primeiro exemplo vai ser o representante de cada um dos setores mas lembre-se que em cada setor tem uma miríade de capitais já produzindo com produtividades diferentes e vamos pressupor o seguinte que todos esses capitais dos três setores são rigorosamente iguais só muda uma coisa a produtividade só então vamos pressupor um primeiro setor que em média investe 100 de capital 100 só que a composição desse capital porque a produtividade é diferente vai ser 60 de capital constante em meio de produção mais 40 de capital variável força e trabalho dá 100 o segundo setor também 100 só que diferente 50 de capital constante 50 de capital variável o terceiro 40 de capital constante 60 de capital variável são todas as condições rigorosamente iguais só vai mudar a produtividade se todas as condições são rigorosamente iguais significa que vamos trabalhar com uma taxa de mais valor igual para os três e o Marx trabalha por mera facilidade de conta no capital inteiro com 100% de taxa de mais valor o que significa isso? que o primeiro que aplicou 40 de capital variável vai produzir 40 de mais valor o segundo 50 vai produzir 50 de mais valor tudo bem? isso significa que o valor total da produção do primeiro é 60 mais 40 mais 40 dá quanto? matemática é um negócio complicado 140 o segundo 50 mais 50 mais 50 mais fácil 150 o terceiro 40 mais 60 mais 60 por que eu tenho valores diferentes produzidos? a resposta é cretina porque os capitais estão investindo justamente de maneira diferenciada do elemento que produz o mais valor produzirá tanto mais valor quanto mais o capital aplicar justamente no elemento que produz o mais valor leia-se a força de trabalho que é o terceiro tudo bem? percebam se as mercadorias entre esses 3 e 5 setores forem vendidas pelos seus valores qual será a taxa de lucro categoria que aparece no livro 3 de cada um dos 3 por isso é que o 100 é mais fácil para fazer a conta então o primeiro quanto era? 100 produziu quanto de mais valor se conseguiu vender pelo valor 140 40% de taxa de lucro concordam? o segundo era 50 sobre 100 50% o terceiro era 60 sobre 100 taxa de lucro razoável digamos assim quem é que está ganhando mais? quem era o mais produtivo comparando a produtividade entre setores? tem um problema com a comparação de produtividade entre setores mas não tem tempo de trabalhar isso mas quem é o mais produtivo olhando para o valor da composição do capital? o primeiro quem era o menos? terceiro quem é que está ganhando mais em termos de taxa de lucro? terceiro quem é que está ganhando menos? o primeiro ué, mas o capitalismo não era meritocracia? porra é essa o mais produtivo ganha menos o menos produtivo ganha menos porra é essa pior do que isso na verdade esse é o argumento do Marcos o segundo se coloca na cabeça do mais produtivo puta merda eu estou aqui fazendo as tripas coração trabalhando pra cacete tenho a melhor tecnologia em média produtividade não é a mesma coisa mas enfim produtividade em média e estou ganhando menos qual é o sinal que o mercado está me dando? eu estou fazendo o que eu estou fazendo bem ou mal? o que ele olha é a taxa de lucro vou dizer de outra maneira o mercado está me dizendo pra acelerar ou pra frear? na comparação com os outros eu estou ganhando menos produzo mais da maneira como estou fazendo sim ou não? o meu trabalho privado está tendo confirmação social em relação aos outros sim ou não? não tudo bem que o trabalho não é dele a gente sabe mas enfim o privado não está sendo confirmado do ponto de vista social eu vou reduzir a produção claro estou ganhando menos na hora em que reduz a produção volta a mira leitão qual é a tendência do preço? agora pega o cara que está ganhando mais lá lá em cima qual é o sinal do mercado? acelera aumenta a produção aumentou a produção qual é a tendência do preço? conclusão do Marx as mercadorias não são vendidas por seus valores nem poderiam porque se o fossem não seriam a gente tentou não foi? agora eu esqueci o primeiro era o 140 150 160 pelos seus valores tentamos o capitalista não vai rolar não vai rolar não está assim no Marx tá o preço que estava abaixo tende a subir o preço que estava acima tende a cair quando é que para isso? qual é a tendência? a noção de lei tendência aqui é crucial porque não é um equilíbrio isto mas enfim acho que o João vai me interromper depois nisso com razão porque isso tem que ser explicado com 150 a média o segundo lá que eu estou omitindo nessa brincadeira toda a composição orgânica do capital média portanto quando os preços desculpem se as mercadorias fossem vendidas por seus valores reinariam taxas de lucro diferentes para capitais iguais isso geraria um processo de concorrência notem isso é importante prescinde da entrada e saída de capitalistas nos setores que também pode ocorrer porque as vezes a teoria econômica fala mas tem barreira entrada barreira saída não precisa basta que quem já está tenha um sinal um para aumentar a produção outro para reduzir a produção o que importa é o sinal do social para o que está sendo feito de maneira privada até que eu tenha um preço e aparece a categoria no capítulo 9 de produção que é o 150 então retirando o segundo que é o setor que tem a composição orgânica do capital média 50 e 50 os outros vão vender suas mercadorias não pelos seus valores mas pelos seus preços de produção 150 então as mercadorias não são vendidas pelos valores mas pelos preços de produção nem poderiam por que não? porque tem produtividades distintas entre setores distintos então não é todo mundo igual está faltando ainda que seja então o primeiro vai vender pelo preço de produção 150 o segundo 150 o terceiro 150 percebam que eu tenho uma tendência a formação de uma taxa média de lucro de 50% para os 3 e o critério de apropriação entre os capitais diz o Marx em determinada passagem como se fosse uma SA uma sociedade anônima tanto mais quanto maior a tua participação no total só que cada um tem a mesma participação 100 300 um terço do capital total então cada um vai ganhar um terço do mais valor total produzido qual é o mais valor total produzido? 40 por um 50 por outro 60 por outro 150 um terço da 50 então cada capital em cada setor cada capital médio em cada setor vai se apropriar de 50 sobre 100 tudo bem ou não? como tendência isso não converge tudo não é equilíbrio não é Valhalla não é nada disso é como tendência falo melhor disso daqui a pouco se o João quiser me interromper mas enfim mas eu quero só fechar aqui porque eu acho que ele vai me interromper logo depois disso não estou querendo pautar a tua intervenção mas enfim agora olhem a totalidade do que está ocorrendo aqui qual é o total de valor produzido? 140 mais 160 mais 150 450 qual é o total de valor apropriado na forma de preço de produção? 150 vezes 3 portanto as mercadorias não são vendidas por seus valores são pelos preços de produção nem poderiam ser ainda que sejam e o que está ocorrendo aqui? um mecanismo de transferência de valor entre os setores que em média são menos produtivos e portanto produzem uma massa de mais valor maior para os setores que em média são mais produtivos e portanto produzem uma massa de mais valor menor em outro nível de abstração transferência de valor entre capitais relembrando o que o João aqui nos trouxe o que significa essa transferência de valor do ponto de vista da apropriação da rapina se vocês quiserem em relação ao trabalho excedente quer falar alguma coisa? quero falar uma coisa que não tem nada a ver com o que você estava pensando o que eu ia falar corta para o plano internacional apaga a palavra setor coloca a palavra país nação, região, etc entenderam por que que os países do chamado centro em que a produção é mais eficiente desenvolvida produtiva etc se apropriam de uma parte do mais valor criado na tal da periferia é prioritariamente por causa disso e não porque o salário aqui é inferior ao valor do fosse trabalho também contribui evidentemente mas não é esse o elemento decisivo para explicar a apropriação de mais valor criado na periferia pelo centro do sistema Marcelo acabou de explicar ok é grosseiramente aquilo que o Marini chamou de superexploração capta prioritariamente esse fenômeno na relação entre nações ou regiões do capitalismo no plano internacional a questão do pagamento do salário inferior ao valor do fosse trabalho é um elemento explicativo na minha opinião é absolutamente secundário nessa análise é preciso que se diga que essa explicação baseada na diferença salarial na transferência de valor entre economias nacionais específicas existe e é preponderante no debate aliás nasceu assim com até doutorado do do Emmanuel lá na França não é? a troca desigual mas isso não é Marx isso é Ricardo de novo enfim ufa mercadorias não são nem podem ainda que sejam está resolvido não está porque tanto no primeiro nível de abstração da relação valor individual valor de mercado como no segundo nível de abstração mais concreto valores preços de produção ainda estamos trabalhando com o pressuposto de que o que é produzido emilinha tem demanda e portanto o valor produzido se efetiva em um valor de troca preço e portanto será apropriado e se não tiver? e agora? a gente expulsou o bode da sala pela porta fechou a porta esqueceu a janela aberta pior nesse ínterim entre sair pela porta e pular a janela ele tomou um na minha época era biotônico fontura agora essas porra que tem voltou tem uns troços piores sei lá não entendo bom por que? porque é justamente aqui onde o Marx fala e na verdade ele faz isso ao longo do livro inteiro e ele brinca com isso ele dá risada isso esse mantra do economista trabalhar com oferta igual a demanda isso é ridículo diga-se de passagem na sessão 3 do livro 2 do Capital a famosa sessão dos esquemas de reprodução de Marx tem muita gente a Rosa Luxemburgo interpretou assim que acha que o Marx está dizendo que a economia capitalista tende a funcionar em equilíbrio acrescentaria o neoclássico geral valraziano não ele está brincando ali ele está provando por absurdo ele está dizendo olha qual é o objetivo dele naquela sessão quais são as condições necessárias para que o capital se reproduza apropriando-se daquilo que produziu e ao mesmo tempo reconstruindo o que é necessário para o período de produção seguinte de maneira simples ou de maneira ampliada ou de maneira ampliada porque uma ampliada pressupõe o simples e aí ele vai lá listar é preciso que este compre daquele nesse valor nesse valor de uso depois o outro compre desse a conclusão dele é o seguinte precisa acontecer tanta coisa ao mesmo tempo de maneira coordenada com base em decisões privadas sendo que essa coordenação é a posterior e portanto a decisão privada não tem como saber nem que quisesse qual deveria ser sua atitude privada para que no social fechasse que o normal é que não aconteça ele está provando por absurdo ali eu sei que você gosta disso e vai falar mas eu me lembro que eu falei que tem inúmeras no Marx inclusive planos inteiros de argumentação foi o que perguntou foi o Rodrigo que perguntou aquela coisa ontem não é bem demonstrado o trabalho abstrato como fundamento o trabalho como fundamento da igualdade entre as mercadorias trocadas e eu argumentei isso essa talvez seja a primeira de uma série de inúmeras demonstrações por absurdo os capítulos da reprodução do livro 2 são insuportáveis é uma coisa autoflagelo são imensos muito possivelmente se Marx tivesse editado aquilo ele cortaria aquilo à metade tem exercícios que ele faz o Marcelo está lembrando DR em conta aí o editor tem que achar onde é que está o erro e você se perde no meio do exercício são muito chatos mas ocupam talvez 200 páginas talvez uma coisa volumosa aquele estudo inteiro é uma demonstração por absurdo disso que o Marcelo está falando da impossibilidade ou da implausibilidade do equilíbrio é isso que ele está fazendo bom mas eu lembrei disso para justamente introduzir o capítulo 10 do livro 3 do qual eu já me aproveitei para mostrar a crítica que ele faz às teorias que procuram explicar os preços com base no mecanismo de oferta e demanda mas notem não porque o mecanismo enfim porque oferta e demanda não existam é óbvio que existem ele está falando isso desde o começo alguém vende e outro compra é claro que existe mas se trata portanto de explicar como se determina o preço que é a forma fenomênica desculpem a redundância do valor quando o equivalente gerar o dinheiro e notem naquele exercício se vocês quiseram do capítulo anterior dos preços de produção 150, 150, 150 o pressuposto era o preço de produção isso é fácil com sorvete vocês já devem ter visto isso quando você vai comprar um sorvete tem lá uma tabelinha que te diz o preço do sorvete aquilo é um preço sugerido por exemplo aquele sorvete no Boulevard Olímpico durante a Olimpíada não era aquele preço era outro enfim aquilo é mais ou menos a noção do preço de produção ou seja é o que o capital espera receber como preço se vai ou não em uma contingência de mercado para que ele obtenha a taxa média de lucro 50% sobre 100 que dá 50 de lucro médio tudo bem? é claro que ele vai obter esses 150 se o preço que ele espera obter se efetivar se o volume de produção que ele obteve em função do preço de produção se efetiva na demanda portanto é oferta igual à demanda o que significa dizer? que a taxa real ou como diz o Marx efetiva de lucro será igual àquela taxa média se a oferta for igual à demanda ou seja se o preço final corresponder ao preço de produção 150 mas o normal é que a oferta seja diferente da demanda por razões que a gente já eu e o João aqui o normal não é que seja igual o normal é que seja desigual portanto o normal é que ou a oferta seja maior do que a demanda portanto preço de mercado abaixo do preço de produção ou a demanda seja maior do que a oferta portanto o preço de mercado acima do preço de produção e volta o bode porque a mercadoria não é nem mais vendida pelo valor nem pelo preço de produção mas pelo preço de mercado que salvo Deus querendo vai ser igual quer dizer o bode voltou não? você não viu o bode? muito bem depois de desqualificar as teorias que tentam fazer isso pela mecanismo de oferta demanda e fala mas não adianta nada mostrar que o outro é errado e a gente não encontrar a explicação quer dizer é uma crítica ontológica não é uma crítica meramente de ideia como é que isso funciona? aí vem o que o Marx olha dizer que as mercadorias são vendidas pelos seus valores intermediados pelos preços de produção não significa que elas o sejam embora sejam ele está brincando aqui não significa que elas estejam uma correspondência cardinal entre preço de mercado e preço de produção que no fundo é o valor mas que a flutuação aparentemente caótica dos preços de produção tem uma ordem seja determinada por este preço de produção portanto do valor eu ia falar mas conclui da crítica ontológica eu não posso é muito ele fez isso eu acho que ele queria respirar e falou da crítica ontológica eu não resisto a essa brecha vamos dizer assim eu tenho que falar alguma coisa porque um dos propósitos do minicurso é justamente dar um sentido a obra como um todo e é algo meio que curioso assim a respeito dessa obra e que é de difícil entendimento pelo menos numa primeira leitura o livro fala de economia não é isso? e a de economia no duplo sentido da economia capitalista e da ciência econômica vulgar ou economia política pouco importa pois bem a primeira vista é disso que trata o livro é assim que Marx está concebendo a sociedade capitalista como uma sociedade baseada na mera economia e o que ele teria ali seria uma teoria econômica sensibilizada com o sofrimento humano assim a obra interpretada diria eu de maneira prioritária seja por defensores seja por detratores de Marx e aqui a gente está estabelecendo ainda que não isso não tenha sido explicitado até agora pelo menos da maneira como vou fazê-lo estamos defendendo uma leitura em que as coisas aparecem de maneira bastante diversa o que Marx está fazendo aqui é o que essa expressão é do Lukács aquilo que o Lukács chamou de crítica ontológica isso é ele está explicando o objeto é o capitalismo ok ele está tomando eu vou fazer uma mediação eu estou buscando as palavras para não falar muito mas veja bem é importante perceber o seguinte não existe nenhuma maneira de se aproximar intelectualmente de um objeto sem mediações essa ideia da verdade como a correspondência entre teoria e prática desculpe e objeto como ideia e objeto é uma ideia falsa de verdade é uma ideia absurda da verdade é a única o único acerto do idealismo e do postmodernismo de qualquer sua forma de expressão é um enunciado absolutamente banal tudo que é texto não é mais o mundo é texto o que tem no meio bom para Marx é a prática pois bem se tratando da produção de ideias o que tem no meio a prática informada por outras ideias as nossas ideias sobre o que quer que seja sobre o sorvete o capitalismo os átomos pouco importa sempre são reconstruções críticas de outras ideias a teoria de Marx do capitalismo parte das significações correntes dessa formação social há uma significação cotidiana e há uma significação ilustrada teórica ele elege essa significação a significação teórica como um elemento mediador da sua crítica pois bem em sendo assim a questão é explicar por que os economistas concebem o capitalismo dessa maneira absurda como concebem o capitalismo nesse momento Marx está explicando por que os economistas explicam o preço ou o valor ou o que quer que seja pela oferta e demanda tem um é uma é uma explicação absurda mas que emana como ele costuma dizer das próprias relações de produção a crítica a economia política é o elemento mediador da crítica ao capitalismo com todo respeito se não se entende isso o capital é um grande mistério e ele é bom então notem onde é que a gente estava parado se o normal é que a oferta não coincida com demanda então o normal é que o preço de mercado efetivo aquele pelo qual a mercadoria vai ser vendida não seja igual ao preço de produção se a demanda foi muito maior o preço de mercado tendia a ser maior que o preço de produção portanto quem vende a um preço de mercado maior do que o preço de produção vai ter uma taxa de lucro efetiva a que ele vai obter maior daquela que ele esperava como média mais de 50% se a demanda for muito se for inferior não precisa ser muito a oferta o preço de mercado vai estar abaixo portanto a taxa efetiva de lucro vai ser menor do que o capital esperava em média os 50% concordam? bom o que o Mark vai nos demonstrar aqui é o seguinte notem não se trata de uma correspondência cardinal tem que cravar 150 o preço de mercado tem que ser igual ao preço de produção de 150 até porque isso ele não diz explicitamente mas sei lá porquê não estava pronto para ser publicado livro 3 mas percebam e aí eu não sei se é um problema de tradução mas enfim eu entendo o sentido no capítulo 9 aquilo do valor e preço de produção é conhecido como a transformação dos valores em preço de produção e isso é normalmente interpretado como um expediente matemático apenas quase assim de transformar algo o valor em outra coisa o preço de produção é assim que normalmente é trabalhada a questão isso para Marx não faz o menor sentido por que não? por que valor e preço de produção? é a mesma coisa não faz sentido se transformar a mesma coisa nela do ponto de vista de um expediente matemático a não ser que esta mesma coisa tenha formas roupagens distintas em instâncias distintas é o caso é porque notem valor preço de produção em horas de trabalho preço de mercado é em unidades de moeda tantos reais tantos dólares não tem uma correspondência entre horas de trabalho e uma unidade monetária assim um para um a cardinalidade então tem que ser 150 aqui 150 ali ou seja notem querer transformar uma mesma coisa que se apresenta com formas e portanto cardinalidades diferentes em instâncias distintas numa mesma cardinalidade é uma maluquice outra maneira de expressar a mesma ideia quem determina quem causa e efeito preço de produção determina o valor ou o oposto quem é causa quem é efeito responde aí você para ajudar os valores comandam os preços de produção certo os valores comandam os preços de produção são e vai eu estou acabando com a aula dele pois bem valores são perceptíveis não não é isso o que a gente percebe são a rigor os preços de mercado mas estou tomando aqui os preços de produção como elemento mediador pois bem vamos fazer uma analogia quem comanda quem gravidade e queda dos corpos quem é causa quem é efeito gravidade a causa é perceptível não quem é um maluco que vai procurar uma equação que transforme a lei da gravidade na queda dos corpos eu não sei por que diabo os economistas marxistas estão há 150 anos procurando uma equação que transforme uma causa não empírica na sua manifestação empírica isso é uma maluquice completa árvores inteiras foram cortadas para produzir livro tratando desse tema era melhor fazer uma campanha ecológica deixe isso de lado e voltemos ao mar bom mas para fechar aqui o argumento da lei do valor notem a coisa ainda não fechou porque o que nós demonstramos até agora foi pura e simplesmente a impossibilidade dos preços de mercado dada toda essa discussão que a gente fez até agora coincidirem com os preços de produção portanto não tem discussão as mercadorias não são do ponto de vista cardinal do número do numeral vendidas pelos seus preços de produção que são uma forma mais concreta do valor são pelos preços de mercado ah então a joan robson tinha razão joga o livro 1 no lixo vou ficar com o livro 3 não por quê porque o marx era um alemão ele vinha de uma tradição filosófica alemã com todos os problemas a filosofia clássica alemã ele sabe a economia tem uma tradição que vem da Grã-Bretanha e nós estamos contaminados com uma pitadinha de França nisso cadê o Alexis chegou percebam só um cretino que não é o Alexis vai achar que a explicação de um fenômeno se esgota para dizer o mínimo na quantificação do fenômeno a quantificação a medida de algo pode ser uma parte da explicação mas eu só posso medir algo se eu souber o que é o algo porra é uma coisa óbvia portanto o fato de que o preço de mercado não coincida como numeral com o preço de produção qual é o problema o que eu tenho que explicar porque é assim e o que ele está explicando portanto o enunciado é o seguinte a lei do valor em Marx não significa que os preços de mercado coincidam com os valores ou os preços de produção do ponto de vista numeral a troca de equivalentes em Marx significa que as mercadorias não são vendidas numericamente pelos seus valores se vocês quiserem mas pelos seus preços de mercado ainda que sejam porque sim porque o aparente caos a aparente desordem na flutuação dos preços tem uma ordem tem uma determinação é o valor intermediado pelo preço de produção e como é que eu constato isso simples a oscilação dos preços de mercado não é aleatória como tendência toda vez que os preços de mercado estiverem acima dos preços de produção eles tendem a baixar quanto tempo de que maneira em que proporção até quando isso é conjuntura que é importante para análise conjuntural toda vez que os preços de mercado estiverem abaixo eles tendem a subir o que significa que significa dizer que aquela oscilação que parece caótica na verdade é uma oscilação em torno porque explicada pelos valores e por que isso acontece de novo fácil quando o preço de mercado estava acima do preço de produção a taxa efetiva de lucro era maior do que a média ou seja o capital obteve mais do que esperava o que o mercado está dizendo para ele acelera ou freia vocês não podem ser capitalistas vocês vacilam muito em decisões porra acelera tem uma taxa efetiva de lucro maior do que a média produz mais na hora que você produz mais o que acontece com a oferta sobe e o preço de mercado cai ué mas não estava acima pois é tendência que caia quando o preço de mercado está abaixo significa que a taxa efetiva de lucro está abaixo da média você está ganhando menos do que esperava não o mercado está me dizendo para reduzir a produção reduz a produção reduz a oferta o que acontece com o preço sobe olha só e o descer no primeiro caso e o subir no segundo caso não é em direção ao equilíbrio por que não? porque tem de novo o que o João trouxe no primeiro dia o tempo nessa história você está tentando se ajustar a condições de oferta e demanda do período anterior então as vezes você aumentou a produção só que a demanda cresceu tanto mais do que a produção que o preço de mercado continua subindo e por que uma lei de tendência? porque o preço de mercado ainda subindo lá na frente então aumenta mais ainda a produção a tendência é que caia ainda percebam a tendência continua existindo e é reforçada mesmo que sua expressão seja contrária olha só que coisa maluca para um empirista para um você quer falar algo aí? portanto essa é a lei do valor é a troca de equivalentes cuidado não do ponto de vista da cardinalidade mas os preços que de fato regulam as trocas das mercadorias tem a sua movimentação portanto são explicados por aquilo que a gente está já a ad nausiam tratando como valor e cuidado não se esqueçam e não um valor como uma magnitude embora também seja mas muito mais importante do que isso como uma norma social como uma forma intermediada como as relações sociais ocorrem no capitalismo tudo bem? nesse sentido o capítulo 10 ninguém o capítulo 10 é difícil demais de ler eu admito mas ele já não é lido mas mesmo os poucos que o leem quem não lê também fala do 9 pronto costuma-se interpretar o seguinte a teoria do valor em Marx ou seja a teoria a apreensão teórica sobre a lei do valor em Marx acaba quem não leu 10 no 9 quem leu 10 acaba no 10 é como se o resto fosse apêndice não a teoria do valor não acaba no capítulo 10 se até falar poderia conceder a afirmação de que a teoria do valor como uma explicação da magnitude dos preços em função dos valores até o 10 ok mas a teoria do valor é muito mais do que isso como nós estamos vendo aqui ao longo do curso é uma teoria sobre o capitalismo e tem muito mais coisa para descobrir sobre o capitalismo por isso que o livro 3 não acaba no capítulo 10 e o curso é sobre o livro 1 então não vou aqui gastar toda a ladainha sobre eu queria voltar a ele é Marcelo está falando já há uma hora e quase duas horas enfim cadê a exploração não é isso? do trabalho pelo capital etc etc ele está tratando de uma dinâmica posta pela estrutura das coisas como tendência evidentemente está usando a palavra etc o capitalismo se organiza de uma forma tal que tudo isso acontece agora a exploração está ali é o vamos dizer assim é a carne que preenche essa essa ossatura porque é bom é fácil entender quando o pitbull briga com o outro na verdade quem o pitbull joga no outro é o trabalhador ok aquele mais valor que é distribuído por esse processo de concorrência que depende que se expressa em oscilações de preço e que se e que se acomoda nessas oscilações de preço etc distribui entre capitalistas mais valor extraído da classe da classe trabalhadora e é evidentemente é evidente que assim como há uma tendência de que os mais produtivos se apropriem de porções maiores de mais valor também há uma tendência geral se preserva nesse movimento geral a tendência da exploração crescente enfim então como eu disse é a dinâmica estranhada etc aleatória do capital que explica a forma de exploração no capitalismo não só explica que a exploração tem de ser a exploração de trabalhadores livres e assalariados por sujeitos endinheirados ou proprietários de meios de produção etc mas explica também como concretamente se determinam as condições particulares de exploração níveis ou vamos dizer assim graus de concorrência mais ou menos intensos entre setores ou próprios de uma época do capitalismo determinam uma exploração mais ou menos desmedida da classe da classe trabalhadora enfim é aquilo que explica isso não é a questão como eu disse aqui o colega perguntou o Márcio não está aí hoje não é a questão de predileção de categorias a questão aqui é de hierarquia formal o objeto constituiu-se assim e assim portanto a gente deve compreendê-lo bom como vocês sabem não é um curso sobre os livros dois e três mas o que eu queria aqui nesse meu resgate da relação entre a lei do valor portanto do dinheiro portanto do capital que é o sentido como a gente apresentou o livro um com a relação da teoria do valor é tentar mostrar para vocês como a temática permanece com mais determinações concretas e não acaba no capítulo 10 porque o capital tem na sua legalidade outras determinações cada vez mais concretas tratadas ao longo não só do livro 3 mas disso eu vou falar um pouco depois quando eu falar do tal caráter inacabado da obra que é inacabado como eu falei eu ia gastar mais tempo nessas duas primeiras coisas teoria do valor e lei do valor a outra coisa o conjunto de coisas que eu queria aqui discutir com vocês está relacionado com a obra em si ou seja o capital crítica da economia política o livro o capital se separa em vários livros enfim com o livro e a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui é para o sentido do subtítulo é muito desprezado o sentido do subtítulo minto não é que ele é desprezado mas ele costuma ser interpretado apenas de um ângulo que certamente está presente mas não é o único e sem os outros ele perde sentido enfim normalmente se entende crítica à economia política e é verdade como sendo uma crítica da ciência econômica da teoria econômica economia política como se chamava à época preponderantemente a clássica mas também a vulgar ou seja uma crítica de ideias ou das ideias econômicas sobre aquele objeto uma crítica no plano ideal das ideias está ali cheio Marx é sarcástico é irônico é ácido ele nem conhecia a Miriam Leitão nem o Sardenberg mas não é só isso não é só uma crítica de ideias embora também seja aliás para que seja uma crítica de fato das ideias sobre um objeto eu tenho que ter uma apreensão crítica do objeto que permite de si essas apreensões teóricas porque lembrem-se não é o essencialismo o que é o objeto que é o capitalismo o capitalismo é o que é na relação dialética com as formas que ele tem de se apresentar no cotidiano enfim na aparência e portanto como os indivíduos os agentes as pessoas os teóricos os economistas apreendem esse objeto essa ideação do objeto faz parte do próprio objeto do próprio objeto em alguma medida ele se apresenta assim portanto uma crítica radical tem que ser uma crítica das ideias porque tem que ser uma crítica dessas ideias por causa da análise crítica ou da teoria crítica sobre o objeto o capitalismo que permite essas apreensões teóricas de si mesmo mas eu ainda acho e aqui é meramente especulação minha que tem um terceiro sentido do subentendido que seria uma espécie de síntese dos outros dois porque qual é a conclusão qual é a decorrência disso bom e como esta ciência econômica como a economia política apreende teoricamente esse objeto capitalismo de maneira mistificada cuidado não falsa no sentido de que é um erro lógico não mistificada porque exaspera um aspecto o formal a aparência de um fenômeno que faz parte dele mas via de regra às vezes explicitamente esconde o seu conteúdo a sua essência e às vezes quando chega nele não percebe a relação dialética dessa essência com a aparência ou do conteúdo com a forma por isso mistificador mas ele é real o que significa dizer que é também uma crítica no sentido a forma economicista como a economia explica o objeto a economia capitalista e o Marx é criticado por economicismo eu acho isso impressionante se tem alguém economicista não é Marx é o capitalismo tudo bem não? achei que o João fosse brigar comigo aqui eu ia falar é irrelevante eu imagino que você tenha coisas irrelevante não é mas é melhor você seguir adiante o que nos leva para a relação entre os três livros dessa obra portanto aos subtítulos dos três livros dessa obra e aí livro um como vocês sabem já falamos aqui de certa maneira eu já adiantei tem o subtítulo de processo de produção do capital e as leituras rasteiras algumas até do ponto de vista político radical acham que é um livro sobre a produção de mercadoria sobre o processo produtivo não embora também é como o capital se produz em função do que nós dissemos aqui nesses dias ou constatamos na teoria de Marx como ele se produz a si mesmo e para produzir-se a si mesmo claro tem a produção mas tem a circulação de mercadorias também o capital é ao mesmo tempo produção e circulação de mercadorias é uma unidade de contrários entre os dois esse é o sentido do livro um o subtítulo do livro dois também tem equívocos similares o processo de circulação do capital se o livro um é sobre a produção o livro dois é sobre o mercado não é circulação não de mercadorias mas do capital é o capital circulando é o capital se movendo claro também no mercado mas também na produção e na reprodução aliás ele fecha o livro dois com a reprodução Marcelo nesse caso eu acho que o equívoco é ainda pior no livro dois porque nos cinco primeiros capítulos do livro dois Marx começa o tema são as formas diversas que o capital assume ao circular é uma maluquice isso o tema dos capítulos que inauguram o livro são as diversas formas de capital dentre as quais capital mercadoria é um ou a circulação de mercadorias é uma das formas assumidas pelo movimento do capital é cristalino esse argumento se o leitor ainda pode ser meio que enganado pelo início do livro um porque ali o argumento aponta diretamente para a produção lá no capítulo cinco etc e a partir dali a análise desce ao chamado terreno da produção de mercadorias no caso do livro dois isso é impensável trata-se de fato de um descuido imperdoável é como eu digo o capital comporta muitas interpretações isso é verdade é verdade comporta muitas interpretações a não ser que alguém aqui possa receber Marx não é o meu caso não sei se tem alguém com essa habilidade ou capacidade mas a não ser que alguém possa receber Marx a gente vai sempre disputar interpretações de uma obra muito complexa o escopo das interpretações possíveis é muito amplo mas não ilimitado tem interpretações da obra que são absolutamente insustentáveis pelo texto da obra essa é uma bom e o livro 3 aqui eu vou cometer uma impropriedade não sei se é impropriedade porque na verdade eu estou adiantando algo que ainda não saiu é dos poucos momentos onde o Marx é o que eu chamo de dar seta avisa que vai entrar dos poucos momentos onde o Marx nos diz olha onde nós estamos porque nós paramos aqui e portanto o que é necessário para além daqui para onde nós vamos um dos raros momentos digamos assim onde o Marx faz isso é justamente no primeiro parágrafo do capítulo 1 do livro 3 porque eu vou cometer uma impropriedade porque eu estou adiantando aqui a publicação da Boitempo está para sair a tradução nesse caso específico enfim não vou entrar nesse merda não difere muito das já existentes mas eu trouxe ela aqui porque enfim dá para sair por isso no prelo mas lá ele nos diz percebam primeiro parágrafo no livro 1 esse é o primeiro capítulo do livro 3 investigamos os modos de manifestação que o processo capitalista de produção considerado em si mesmo seria a coisa em si se vocês quiserem apresenta como processo direto de produção nessa investigação ainda fazíamos abstração de todos os efeitos secundários provocados por circunstâncias alheias a ele ah, será que ele vai vender será que não vai será que consegue comprar não é um objeto ali a ser tratado ele é complementado no mundo real pelo processo de circulação que constitui o objeto das investigações do livro 2 nesse último especialmente na sessão 3 dedicada a análise do processo de circulação como mediação do processo social de reprodução mostramos que o processo capitalista de produção então não é só um livro sobre mercados considerado como um todo consiste na unidade de processo de produção e processo de circulação ou seja numa linguagem hegeliana é como se o livro 1 fosse em si e o em si tendo a potencialidade do para si livro 2 é o para si ele se movendo não devia ter falado isso logo em seguida não é em outro parágrafo no mesmo parágrafo isso foi o que a gente fez o que a gente tem que fazer agora neste livro 3 nosso objetivo não poderia ser o de desenvolver reflexões gerais sobre essa unidade que é a interpretação mais comum o livro 3 não é uma coletânea das conclusões parciais obtidas no livro 1 e 2 isso é manual não tem nada que ver com Marx trata-se antes de descobrir e expor as formas concretas que brotam emergem não vamos entrar no do processo de movimento do capital considerado como um todo ou seja ele em si e para si para ser em si de novo para ser em si de novo em si de novo para ser de novo em seu movimento real cuidado o real aqui em outro sentido em seu movimento concreto porque o abstrato também é real senão dá a impressão que a realidade é só aqui não os capitais se confrontam em formas concretas quase uma obviedade para as quais a configuração do capital no processo direto de produção do mesmo modo que sua configuração no processo de circulação aparece apenas como um momento particular assim as configurações do capital tal como nós desenvolvemos neste livro neste no 3 aproximam-se passo a passo da forma na qual se apresentam na superfície da sociedade na ação recíproca dos capitais na concorrência e isso aqui talvez a coisa mais desprezada do livro 3 no senso comum dos próprios agentes da produção percebam não é apenas ver como no concreto aquilo que estava em essência ou na aparência e na sua relação com as formas com a aparência se manifesta no real concreto mas é em função disso como os seres humanos as enxergam tem ou apreendem alguma consciência disso mais mistificada ou menos mistificada eu queria dizer que essa é uma forma de crítica absolutamente não elitista Marx não está concebendo o erro inclusive o erro teórico como o resultado da obtusidade da idiotice da população mundial ou da ou da enfim ou da unilateralidade do pensamento dos economistas não se trata disso se trata de uma formação social ultra complexa que projeta de si uma imagem mistificadora ela própria a crítica nesse caso deve ser capaz de explicar porque sujeitos eventualmente brilhantes percebem as coisas dessa maneira ilusória falsa absurda às vezes enfim essa é como eu digo a crítica de Marx não passa por uma desqualificação moral do oponente embora em muitos momentos do capital Marx não resista a chamar um idiota de idiota por exemplo o Bentham a chamar um filha da puta de filha da puta por exemplo o Ricardo a chamar um perverso de perverso por exemplo o Maltos nenhum argumento crítico de Marx quando dirigido a esses pensadores depende dessas acusações porque ele ao longo da obra demonstra que sujeitos como esses não poderiam ter percebido as coisas senão dessa maneira daqui se extraem várias coisas que eu quero pontuar para aí já rumo ao fecho a primeira delas é o seguinte olhando a obra inteira o objeto é sempre o mesmo o capital e a sociedade regida pelas leis do capital o capitalismo só que em distintos níveis de abstração do ponto de vista da trajetória da exposição da obra do capital desde lá o começo do mais abstrato para o mais concreto é que normalmente as pessoas associam o abstrato a uma coisa complexa difícil tudo bem pode ser difícil aprendê-lo mas o ponto de vista que nos interessa aqui filosófico de interpretação o abstrato é o que há de mais simples simples no sentido de que eu estou abstraindo as determinações concretas que do ponto de vista da exposição ao longo do capital vão sendo apresentadas Marx não tem um telefone vermelho viu a luz falou com Deus e falou é o valor não, não ele descobriu o valor ou seja do ponto de vista da investigação você começa pelas formas concretas preço, lucro, juros é óbvio que é o que está no livro 3 mas por trás disso dessas determinações mais concretas ele foi descobrindo o que há por trás disso aquelas coisas mais abstratas que são abstrações concretas não é coisa da cabeça do Marx ele não inventou é das coisas é do preço é do lucro é dos juros e cuidado porque aqui às vezes volta aquela dicotomia método de investigação método de exposição cuidado com a interpretação elitista disso não é que o Marx estudou os fenômenos concretos chegou na sua essência no seu conteúdo que é a verdade o valor em última instância a mercadoria como importador de valor então já sei como funciona e o capital o livro seria o método de exposição para os incultos para os energúmenes que não sabem a verdade que eu sei isso é uma interpretação elitista de Marx ele não era assim não vou entrar no mérito mas é algo comum em alguns não ele é tão brilhante em vários aspectos esse é mais um eles nos mostram que a própria exposição faz parte da investigação a gente descobre legalidades do próprio objeto do caso do capitalismo quando você está justamente no sentido inverso do abstrato mais simples para o complexo para o concreto cada vez mais complexo um exemplo porque não tenho tempo para falar de outros o item 3 do capítulo 1 ali Marx já tinha descoberto por trás do valor de troca o valor o que ele faz no item 3 vamos voltar ao valor de troca ou seja já descobrimos a essência o conteúdo voltemos a ver como ele aparece nas suas formas de valor e o que nós conseguimos entre outras coisas naquele item descobrimos o dinheiro porra não foi pouca coisa não outra coisa que me parece importante aqui além dos níveis de abstração e todas as consequências disso você analisar um objeto no nível de abstração onde ele não se apresenta daquela maneira da grande parte dos debates você pode tirar da mesa só por conta dessas coisas mal paradas digamos a outra coisa relacionada com o conjunto dos três livros o que que tratam os três livros o objeto é o mesmo das leis gerais de funcionamento do modo de produção capitalista como tendência falei que ia falar disso estou falando agora portanto isso não significa legalidade no sentido Alexis cartesiano se então não são leis cuidado que emanam diretamente e são confirmadas barra negadas meramente pelo empírico acabei de mostrar algo para vocês aqui os preços de mercado continuam subindo mesmo quando a tendência continua imperando de que eles caiam a contratendência faz parte da tendência portanto não é determinismo não é teleologia Marx não está dizendo para onde vai o mundo não a história é aberta claro que não pode tudo o que as leis de tendência te dão é um leque de possibilidades tem coisas que não dá tá certo vamos voltar para a escravidão amanhã se bem que no governo temer nunca se sabe mas enfim não é que pode tudo você tem possibilidades o máximo que você consegue é identificar essas leis de tendência portanto o leque de possibilidades para onde vai ah se a gente soubesse história é aberta e é feita de conflitos sociais luta de classe se vocês quiserem sim tem sujeito estranhado mas tem Marcelo independente quer dizer a questão da luta de classe é fundamental aí nessa explicação etc eu não vou entrar nesse mérito mas eu queria falar um pouco sobre tendência as tendências é importante que Marcelo está dizendo eu quero enfatizar elas existem e funcionam ou seja produzem efeitos independentemente da manifestação empírica dessas da sua da sua causalidade percebam bem as tendências não existem no mundo de maneira isolada ao contrário as tendências da sociedade as tendências gerais de uma época as tendências particulares de um contexto específico Brasil ou a Suécia etc e determinações contingentes casuais estou falando só da sociedade articulando-se articulando-se com tendências emanadas da vida e da natureza propriamente dita da natureza inorgânica como diria o Lukács esse conjunto amplo de determinações se articula contraditoriamente entre si há tendências que contrapõem-se umas às outras há tendências que cooperam entre si para a produção de determinados resultados o que acontece na história factual isso é como a gente diz empiricamente é o resultado não teleológico não intencional desse arranjo casual desse arranjo de causalidade causalmente posto as tendências operam independentemente da sua manifestação empírica o capitalismo tende a produzir miséria em escala crescente tende a produzir a condição uma condição de obsolescência como a gente diz relativa da classe trabalhadora em escala crescente mesmo que contingentemente por alguma razão o emprego aumente as pessoas melhorem de vida etc a tendência continua operando mesmo quando isso acontece pensem na gravidade ela está bom aqui no Natan talvez possa explicar mas aqui no ambiente eu colei nas fraudes de física confesso desculpa mamãe mas enfim mas eu sou um tosco assim nessas relações e a gravidade está atuando sobre os nossos corpos todos e todo mundo sabe que aqui na terra a tendência é que ela puxe os objetos para o solo essa tendência tem alguma coisa caindo aqui na mesa não alguém diria que a gravidade não está operando sobre esses objetos porque eles não porque o seu a sua consequência mais visível não está sendo percebida nesse momento não a gravidade está atuando sobre absolutamente todos os objetos que estão dispostos aqui em cima dessa mesa mas eles estão dispostos de uma maneira tal que esse efeito não é empiricamente perceptível quando eu disponho os objetos de outra maneira a gente percebe o que a gravidade tende a fazer com um corpo e tem mais João me corrija se eu estiver errado mesmo quando esses objetos sobem não é para contrariar a gravidade é para confirmá-la imagina um empiricista bom, desculpa outra coisa importante aqui relacionada com isso é que percebam não tratem a obra ou capital como um manual vou dizer mais duro como uma bíblia é muito comum no marxismo ele não contém todas as respostas por vários motivos mas o que me importa aqui nesse momento é o motivo teórico ou da impossibilidade teórica por quê? porque além da historicidade do capitalismo que a gente está tratando aqui pelo fato dessas leis gerais de funcionamento do capitalismo serem tendenciais existe uma historicidade no capitalismo é óbvio porque às vezes o marxismo é desqualificado por isso é óbvio que o capitalismo no século XIX onde ele viveu não tem nada que ver com o capitalismo no século XXI tem outra conformação histórico conjuntural social é óbvio então o marx não serve mais para nada claro que serve na identificação do substantivo não do adjetivo o capitalismo contemporâneo mas cuidado o capitalismo contemporâneo é capitalismo mas também é contemporâneo então usar o marx como manual vou entender o capitalismo contemporâneo reproduzindo que está no capital você tampouco ou vai entender o capitalismo contemporâneo não sei se eu estou sendo claro isso é de novo muito importante o marx pode estar certo ou errado concorda pode estar absolutamente errado e ter caracterizado o capitalismo de uma maneira tosca grosseira enfim pode ser é difícil poderia ser pode ser pode ter um ou outro plano de argumentação da obra que seja um plano equivocado é possível mas é importante perceber o seguinte o que ele pretendeu fazer no capital não foi caracterizar o capitalismo da sua época o que ele pretendeu no capital foi caracterizar a partir do capitalismo da sua época o capitalismo enquanto tal em qualquer época portanto voltando aqui para a gente se eu pego qualquer um de vocês eu posso examinar ou tentar descobrir determinações da humanidade por qualquer indivíduo humano eu não estou tratando da individualidade mas da humanidade por intermédio daquele indivíduo essa essa representação pode ser correta ou não da humanidade mas ela não tem a pretensão de descrever aquele indivíduo ela tem a pretensão de por intermédio daquele indivíduo descrever a humanidade bom já são cinco horas eu vou aqui para o último ponto que eu separei do caráter inacabado da obra pontuar algumas questões rapidamente para dar um espaço para a gente dialogar aqui entre nós mas meras questões pistas para pensar o tal caráter inacabado da obra o primeiro deles é o seguinte como termina o livro 3 com reticências e talvez naquele capítulo onde todo mundo fica mais frustrado porra agora eu vou saber o que são as classes sociais em Marx e a reticência termina justamente quando ele falou ah se achava que a resposta era aquela não é reticência então não tem resposta claro que tem o capítulo é o 52 o capítulo 52 do livro 3 de novo se o objeto é o mesmo do abstrato com determinações cada vez mais concretas as classes sociais estão desde a orelha do livro do seu momento mais abstrato com determinações mais concretas então para você ter a resposta de como podem ser as classes sociais segundo Marx não adianta ler só o capítulo 52 que é uma página tem que ler 51 capítulos do livro 3 o livro 2 e o livro 1 e entender chama atenção também ainda para o fato onde está o capítulo a última seção do livro 3 a última seção do livro 3 é justamente tem o nome de rendimento suas fontes por outras razões não vou entrar aqui no mérito mas o que ele está tentando ali é o que ele chama de fórmula trinitária é tentar mostrar para a gente as formas mais concretas de como o capitalismo se apresenta e portanto como ele se apresentar assim dali decorre interpretações específicas de como ele se apresenta é uma teoria da mistificação como é que as apreensões teóricas às vezes não teóricas daquele objeto podem se apresentar de maneira mistificada e não porque são inverídicas falsas essa ideia de que a ideologia em Marx é falsidade enfim não vou entrar aqui no debate mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que não é por acaso que ele termine assim ele enunciou isso no primeiro parágrafo estou preocupado aqui com a forma como os indivíduos percebem isso porque o perceber isso faz parte do isso enfim óbvio outra coisa também sobre o caráter inacabado da obra é ir pulando um pouco para além do que tem na obra todo mundo sabe que o Marx morreu antes de terminar livros 2 e 3 portanto só o livro 1 ele deixou em vida pergunta vou deixar aqui no ar isso é argumento suficiente para menosprezar o que está contido nos livros 2 e 3 segunda pergunta os livros 2 e 3 foram trabalhados pelo Engels os materiais enfim e ele é bastante honesto quando nos diz nos prefácios como ele o fez a dificuldade que teve enfim ele é bastante honesto a pergunta aqui que é algo que está presente no projeto na Mega 2 hoje em dia o arranjo de Engels nos livros 2 e 3 deturpou o sentido da obra? mera pergunta termino com o seguinte Marx é Marx é rotineiramente criticado por temas que não estão ali Marx não tem uma teoria da política Marx não tem uma teoria do Estado Marx não tem uma teoria das crises Marx não tem uma teoria do mercado mundial Marx não tem uma teoria do comércio exterior Marx não tem uma porrada de coisa é verdade mas eu estou aqui me referindo ao seguinte primeiro ele morreu mesmo que quisesse não tinha mas notem o seguinte se tudo que vou terminar com isso se tudo que a gente tratou aqui esses dias todos faz algum sentido pode ser que não faça esses temas os relacionados gravidade não vai estar lá apenas como ilustração mas os temas relacionados como como funciona a época social histórica capitalismo estão todos ali desde a orelha do livro o Estado está ali a política está ali o mercado mundial está ali a crise está ali só que de lá do começo até o final quando ele morreu do mais abstrato para cada vez mais determinações concretas não é uma casualidade que nos distintos e variar isso variou ao longo da vida do Marx mas nos distintos planos da obra o Marx reservasse um espaço para trabalhar essas questões mais concretas do capitalismo Estado comércio exterior mercado mundial e crise estava no plano o cara morreu antes mas estão ali em abstrato portanto a resposta é sempre marxista aqueles temas estão e não estão ali muito obrigado obrigado Obrigado. Já respiraram, hein? O pessoal nem dá tempo, né? Zé, é o mesmo caso. A pergunta do pessoal do NIEP é mais cara, tá? Então depois a gente vai botar a caixinha lá para fazer a cobrança. A Kenia está dizendo que eu estou disputando com a Virginia inadvertidamente, posto que ela não está presente, né? Quem vai fazer a primeira pergunta. Bom, boa tarde, obrigado pela aula, foi fantástico o curso inteiro. Eu vou fazer uma pergunta singela. Na verdade, eu só vou enunciar porque a parte essencial dela eu já tinha adiantado para o Marcelo ontem, né? E ele me chamou a atenção dizendo assim, não, mas isso não está no livro 1. Aí eu chego aqui e ele está falando do livro 3. Então tudo bem, com mais razão ainda eu posso fazer a pergunta, né? A pergunta objetivamente é a seguinte, o pedido. Se você poderia falar um pouco, vocês falarem um pouco, sobre a famosa lei da queda tendencial da taxa de lucro. Porque você, Marcelo, falou várias vezes que o capitalismo, e eu obviamente concordo com isso, o capitalismo vai morrer de morte morrida, vai cair e morrer de morte matada se a gente conseguir. Mas alguns teóricos, digamos assim, tem uma aposta sobre a queda tendencial da taxa de lucro e levaria a uma crise final da qual não haveria escapatória e que, portanto, ele morreria de morte morrida. Se a humanidade inteira vai morrer junto, a natureza, etc., bom, mas de qualquer maneira, nesse raciocínio, o capitalismo teria um limite objetivo. Então, eu queria que você falasse um pouco da lei da queda tendencial e como é que vocês veem essa questão. A outra é mais abstrata, é mais uma provocação no bom sentido. Nas teses contra Feuerbach, todo mundo sabe, tem aquela famosa, que deve ser a última, não sei de cabeça a ordem, mas deve ser a última que ele diz que até aqui os filósofos interpretaram a realidade. Então, a provocação é a seguinte. Nós estamos na universidade e aqui dizem que é o território do pensamento, está tudo ótimo. Mas como é que o Marx via essa articulação entre essa obra teórica portentosa e a luta de classes concreta? Numa das cartas, vocês sabem melhor do que eu, ele teria escrito a Engels, dizia que trabalhava febrilmente para completar lá o trabalho, não me lembro qual era a obra exatamente, mas enfim, porque, afinal de contas, a luta de classes urgia. Então, eu queria que vocês pensassem um pouco aqui com a gente sobre essa articulação entre a obra teórica ou capital e o combate prático, teórico, contra o capitalismo. Muito obrigado. Mais uma pergunta aqui. Para ganhar tempo, já vamos... E aí guarda aí quem está na fila. Eu, por razões práticas, eu falei muito, eu vou deixar mais difícil para o João. Mas enfim, que é a segunda. Mas, adendo algo, adjetivo algo na tua pergunta, que é o seguinte, e nunca se esqueça que o Marx queria que a classe trabalhadora lesse o livro para ter mais uma arma na sua luta. Porra, né? Mas, sobre a lei da queda tendencial da taxa de lucro, eu te responderia como eu terminei. Ela está e não está no livro. Ela não está nas suas determinações concretas, mas ela está ali. A contradição que é do capitalismo, que com seu desenrolar dialético, determinações mais concretas, culmina, se você quiser assim, na formulação da lei da queda tendencial da taxa de lucro, que está desde o início. Qual é essa contradição? Que capital é valor. Capital é dinheiro. Dinheiro é valor. Valor é trabalho. Portanto, capital é trabalho. Então, ele será tanto mais de si mesmo, quanto mais trabalho, ele consegue pôr-se para si mesmo. Só que pela força da concorrência, cada capital particular se vê na obrigação de reduzir relativamente, não é a redução absoluta, a força de trabalho no processo produtivo. Essa é a contradição basilada. Que vai culminar na lei da queda tendencial da taxa de lucro. Então, perceba que ela já está no livro 1, mas ainda abstrata. Sobre isso ainda, lei de tendência em Marx não é lei no sentido positivista. Então, o que significa dizer que a lei da queda tendencial da taxa de lucro opera, está ali, constrange, enfim, faz norma, enfim, está ali, regendo, inclusive em momentos específicos, histórias conjunturais, quando a taxa de lucro sobe. E por que isso? Porque também não é interpretação newtoniana de força resultante. Você tem uma força que puxa a taxa de lucro para baixo, a tendência. Muitos economistas assim interpretam. E uma outra força das contratendências, esse aqui é o capítulo 13, esse aqui é o 14. E a taxa de lucro vai subir ou cair, a força resultante. Essa é Newton. O Marx era muito melhor do que isso. Não existe uma força tendência e uma outra força externa contratendência. As contratendências estão dentro da tendência. É uma mesma coisa. É dialético o negócio. Portanto, o capitalismo, ele tem mecanismos que ao mesmo tempo produzem a tendência, a taxa de lucro e contratendências. Que na historicidade do capitalismo, nunca nos esqueçamos das conjunturas, vão conformar uma taxa de lucro, enfim. Porque uma é tendência, outra é contratendência, enfim, aí já tem limitação. Aí a dialética é barreira limite do Hegel que ele traz. No fundo, toda a contradição do capitalismo não é resolvida no sentido... o capitalismo joga para frente de maneira... Isso poderia levar a uma interpretação logicista, por exemplo, o Collette, em algum momento da vida dele, de que isso do jogar para frente em maior medida, no fundo, é o derrumbe, a derrocada. Vai acabar o capitalismo. Não. Porque o pressuposto para chegar a essa conclusão é que a lei da queda tendencial da taxa de lucro é a causa da crise. O capitalismo entra em crise porque a lei da... Não! Isso está em manual de economia marxista, joga no lixo. Percebam, vou te dar um argumento meramente lógico. Se o argumento é cai a taxa de lucro, está em crise? Fica a pergunta. Mas por que caiu a taxa de lucro? E se o capital é cada vez mais de si mesmo, o que se reflete na taxa de lucro, não é que ele vai entrar em crise porque caiu a taxa de lucro. É o contrário. Se caiu a taxa de lucro, é porque algo já está em crise. A lei da queda tendencial da taxa de lucro faz parte do fenômeno da crise? Sim. É o próprio fenômeno. Mas ele não pode ser causa de... O capital é a causa da sua própria crise. Ok. Mas o que promove a crise não é a lei da queda tendencial da taxa de lucro, mas as razões por trás dessa lei da queda tendencial da taxa de lucro que conformam essa contradição no seu caráter mais abstrato no livro 1, como eu falei, no seu caráter mais concreto enunciado na lei da queda tendencial da taxa de lucro. Eu não sei se eu te respondi, mas enfim. Eu ia falar só sobre a segunda questão do Zé, mas eu vou só dar um pitaco na primeira para trazer para o terreno histórico. Tem uma grande discussão entre historiadores e entre economistas que lidam com história econômica, etc., a respeito da existência ou não de uma grande depressão no final do século XIX. E tem... eu divido os times em dois. Aqueles que dizem que é um mito a grande depressão no final do século XIX e aqueles que tentam mostrar que existiu. E os que dizem que é um mito se baseiam em uma única estatística. Na maior parte dos anos, entre... O período é mais ou menos 71 ou 96. Naquele período, a economia mundial cresceu em lugar de cair. E, portanto, não tem crise porque o capitalismo só entra em crise quando cai. Os que defendem... É, meia direita. Os que defendem a existência de uma grande... Não é só uma depressão, uma grande depressão de 20 anos, 25 anos no final do século XIX apontam para deflação e para queda do processo de compressão dos preços e um processo, portanto, de compressão da lucratividade. E aí a questão para esses fundamental é por que a economia cresceu a despeito disso. Essa é uma... Eu diria, uma interpretação mais compatível com a teoria de Marx. Houve, sim, uma grande depressão naquele momento e isso explica uma série de fenômenos históricos associados àquela conjuntura. Por exemplo, quando a lucratividade cai, a concorrência, se acirra ou não, é pintor ou pitibu, é pitibu, não é isso? O acirramento da concorrência produz fusões, aquisições, aquilo que Marx chamou de centralização do capital. Os nexos são relativamente óbvios. Traço muito conhecido do capitalismo daquele período. Há aprofundamento absolutamente vertiginoso da oligopolização do capital. Aquilo que se chamou de imperialismo nada mais é do que o capital em crise, buscando saídas para a crise da lucratividade na exploração desmedida do neocolonialismo, da exploração etc. Enfim, então, a compreensão adequada, não positivista da tendência é muito, nos municia de uma possibilidade de compreender mais adequadamente contradições históricas como essa, enfim, uma economia em crise em que a produção se acelera. Passando para a questão que a gente dividiu aqui rapidinho, eu ia tratar só da outra, mas não resistia a fazer esse comentário. Passando para a outra questão, o fundamental aí é o que a gente disse por diversas vezes aqui. O capitalismo projeta de si uma imagem. E Marcelo diz, bom, as pessoas, ali no livro 3, Marx está lidando com a maneira como as pessoas tendem a significar, interpretar esse modo de vida. Percebam, essas duas colocações têm uma conexão. A sociedade projeta de si uma imagem em conformidade com a sua reprodução, evidentemente, acontece com qualquer objeto. Se o objeto projeta de si uma imagem que contribui para a sua eliminação, ele desaparece do mapa, é uma coisa óbvia. O que significa isso do ponto de vista social? Significa que a interpretação dominante, corrente, a interpretação baseada no senso comum ou aquela interpretação já teórica que se fundamenta na imagem que o objeto projeta de si próprio, é um instrumento da mobilização da atividade social no sentido da reprodução social. A crítica dessa interpretação é um instrumento necessário da conformação de uma interpretação radicalmente crítica desse objeto que abra a possibilidade de municiar uma prática efetivamente subversiva, munida de conteúdo histórico, não só porque reconhece a existência de outras formações distintas no passado, mas a possibilidade da emergência de uma sociedade distinta no futuro. Eu queria muito que esse pessoal do Derrumbe tivesse razão, que a gente não precisasse fazer absolutamente nada para derrubar o capitalismo, mas vamos para casa, a gente vai fazer, cancela a sessão do Paulo e a gente não precisa mais discutir absolutamente nada sobre esse modo de produção. Enfim, já se acreditava que o capitalismo ia cair por suas próprias contradições em 57, pelo menos, para não falar de 48, já se acreditava nisso naquela época e o capitalismo demonstrou durante esse longo período a sua fantástica flexibilidade. O capitalismo muda para continuar absolutamente o mesmo. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu vou parabenizar o NIEP pelo evento e os palestrantes pela brilhante organização, além de divertida. Como eu fui citado algumas vezes, tomei a liberdade de fazer algumas perguntas. São três. As duas primeiras são bem mais fáceis e acho que direta. A primeira, eu queria que vocês falassem, explicassem um pouco melhor, por que a dinâmica do capitalismo exige, como forma histórica do trabalho, o trabalho assalariado. Não ficou muito claro para mim, vou me convencendo progressivamente, mas o João chegou a mencionar da fragmentação do trabalho que consegue superar, mas eu queria que desenvolvesse um pouco isso. mais. A segunda é ainda a relação do trabalho. O João apresentou muito, enfatizou a coisa da crítica do Marx e a crítica do trabalho. Eu queria, o que vocês acham se isso é fácil de perceber na obra do Marx? Uma leitura comum sem que a pessoa diga para você antes, porque isso, de certa maneira, é uma confusão até no campo do marxismo. A terceira é a relação à dialética. são três aspectos, na verdade, da pergunta. O Marcelo comentou sobre a questão da exposição, do método de exposição, investigação. Tem alguns autores que caracterizam a dialética só como método de exposição do Marx. Ele tinha pesquisado e aí coqueteou com a lógica de Hegel e adaptou o modo de exposição e só isso seria a dialética em Marx. Eu queria que você comentasse isso. Uma outra coisa relacionada ainda é isso. O João falou sobre a questão de um método em Marx, a coisa da dialética e alguns autores levando um pouco a interpretação do Chazin ao limite, algo que ele até comentava como provocação, que seria que o Marx não tem um método, na verdade, seria um antimétodo na coisa que ele não tem um tratamento receituário das coisas. Mas como é que se compatibiliza a coisa do Marx ter um método com a coisa de que ele não tem um tratamento autônomo, um receituário sobre o objeto que ele aplica ao objeto. E, por fim, se o... Não, são três, mas é... Só que não, mas é. Não, a questão da contradição. O João comentou da determinação da historicidade, aquela irreversibilidade do tempo, a causalidade e a permanência na mudança. Mas não enfatizou muito a contradição, algo que, pelo que me pareceu, é algo que o Marcelo faz um pouco mais. Eu queria saber, assim, como é que você relaciona, então, a substância, como foi nesse contexto que você apresentou, com uma questão da contradição? Ou se você vê a contradição na questão mesmo da permanência, da mudança e tal, ou se dependeria dos níveis de abstração, enfim, só isso. O Natan está fazendo pergunta de outras aulas, não vale. Mas eu vou ser bastante pragmático e aproveitar que você perguntou mais ao João, portanto, ele vai começar falando, vou rapidinho no banheiro e volto. Depois a gente troca. Eu vou no banheiro também. Mas, enfim, a contradição, sobre a contradição, eu falei sobre a permanência na mudança para enfatizar o caráter contraditório da história. É isso, ok? Há um elemento que aponta para a preservação da condição social que nós já temos posta e sempre o outro que aponta para a sua superação. A história é a unidade desses dois momentos e por isso que ela só pode ser compreendida dialeticamente. Então, a dialética não é leita por Marx para... Não é que nem vocês... Alguns tiveram aula de metodologia da ciência. Como é que é a aula de metodologia da ciência? O professor descreve lá, tem o cardápio. Você escolhe ser positivista, ser dialético qual ser... Aí o aluno escolhe o cardápio, se eu sou conservador... Aí ele olha, quem são os positivistas? Ah, bom, Popper, conservador, Mises, conservador... Bom, eu que sou conservador, vou nesse. E quem são os dialéticos? O dialético é Marx. Opa, então estou fora porque eu sou conservador. Enfim, não se trata disso. Marx propõe um método dialético porque ele percebe desde muito jovem ou ele se filia a essa orientação filosófica porque percebe desde muito jovem que a história é um processo contraditório, ok? E que essas contradições são contradições reais, enfim, são contradições movidas pelos conflitos entre indivíduos que vivem em condições diversas. Pois bem, então era disso que eu estava falando. Está claro que eu não fui suficientemente esclarecedora a exposição. Por que a dinâmica do capitalismo se baseia no trabalho assalariado? Esse é um dos momentos mais bonitos do capital, eu acho, que é justamente o momento em que ele associa as duas temáticas reconhecidas como importantes da obra e que às vezes são tomadas, como eu disse, como antitéticas. Eu não posso gastar muito tempo porque a gente já está encerrando. Vamos trabalhar com uma lógica simples. Que tipo de trabalho é mais produtivo? é o trabalho fracionado, parcelado, dividido ou o trabalho coletivo? Qual é o maior potencial de aumento da produtividade? É óbvio que é o trabalho socializado, não é isso? Coletivo. Quanto mais gente participando de um mesmo plano de produção coordenado com uma tecnologia que habilite um fazer mais amplo de tudo, mais produtivo é o trabalho. Pois bem, o que o capital encontrou diante de si foi uma economia em ruínas. A penetração da troca na Europa, na Idade Média Europeia, naquelas comunidades, funcionou como, como a gente viu, como um mecanismo de expropriação pela troca de produtores, de modos inteiros de produção. A expropriação resultou em duas coisas. Na dissolução de formas de propriedade das correspondentes relações sociais de produção, aliás, em três coisas. Na apropriação de meios de produção e as demais formas de riqueza por uma classe de particulares, em terceiro lugar, a formação de uma massa destituída. Pois bem, as formas de produção que se erguem nessa transição são formas de transição, são formas de produção de um período de ruínas. O trabalho típico da transição, pelo menos não dominante, mas das formas transitórias entre o capitalismo e o feudalismo, o feudalismo e o capitalismo, essa forma de trabalho típica é fracionada o artesanato e a pequena produção campesina. É claro que não é a produção dominante, ainda era feudal, ainda era uma produção escrita em outra ordem social. Pois bem, o que eu quero dizer com tudo isso é o seguinte, a transformação daquelas diversas formas de produção no capitalismo exigia uma nova, uma ressocialização da produção a partir daquele referente concreto, imediato às formas de produção da transição. A socialização nessas condições não poderia ter sido feita senão pela contratação de homens livres. E ela não poderia ser senão reposta pela contratação de homens livres, porque essa é uma economia baseada na troca. Enfim, então, não é uma questão o trabalho assalariado, o capital aparece diante do trabalho assalariado não só como elemento opressor, coisa que ele é, mas também como um socializador. A primeira coisa que o capital faz e torna a fazer o tempo todo ao longo da história é arranjar os trabalhadores em parques produtivos em que a socialização é cada vez mais ampla. Pois bem, isso só pode ser feito à base, considerando as condições históricas de partida, só poderia ter sido feito pelo assalariamento. de novo, não é uma questão contingente, é uma questão causal. Trata-se de uma economia mobilizada por um sentido expansivo da produção e que depende, portanto, em seu movimento histórico, de uma permanente socialização. O capital ainda faz isso, tá ok? o capital ainda penetra, cada vez menos, porque praticamente o conjunto inteiro do globo é tomado pela produção capitalista hoje, mas, por exemplo, aqui e agora, o capital ainda penetra, por exemplo, no campo indiano, uma produção ancestral campesina indiana vem sendo dragada rapidamente na última década para o interior da produção capitalista. De que maneira isso é feito? Em primeiro lugar, pelo corte do laço entre o camponês e a terra. A terra é reapropriada como capital, o Banco Mundial ajudou muito, não é só uma coisa, ajudou muito a ação do Banco Mundial naquela região, antes na África, antes aqui, enfim, em todo lugar do mundo. Corte do laço entre o camponês e a terra, produção de um lado de uma massa de distribuídos e a apropriação de outro de condições de produção como capital. O que vem acontecendo ali é justamente o avanço das forças capitalistas de produção sobre aquela comunidade. Que cara estão assumindo os trabalhadores naquela região? Assalariados, é claro, eles estão sendo ressocializados em outras condições. Enfim, sobre a crítica, eu acho que a crítica ao trabalho é o capítulo 1. Valor é, que diabo é valor? Trabalho. Marx está fazendo o que? Uma crítica ao valor. Portanto, uma crítica ao trabalho. Morreu, acabou. Então, capítulo 1. Basta ler o primeiro capítulo com atenção, prestar atenção. Perceber que depois ele vai chamar capital de valor e, portanto, de trabalho dotado de um movimento auto-expansivo, etc, etc. Isso é, na minha opinião, muito visível. O que tem que ser explicado é porque as pessoas não percebem isso. Logo, muita gente não percebe isso. Não como uma crítica elitista, não atribuindo as pessoas, uma idiotia particular. Enfim, no que diz respeito a esse conteúdo, me parece bastante acessível. Pelo capital, não precisa de intérprete absolutamente nenhum. O que eu acho lamentável é que essa crítica de Marx ao trabalho tenha se convertido na história do marxismo muitas vezes em duas coisas. dois gêmeos antagônicos igualmente indesejáveis, na minha opinião. De um lado, numa idolatria ao trabalho e, de outro, numa crítica ao projeto político baseado na unidade da classe trabalhadora. As duas colocações são externas à obra, ao pensamento, à vida e à atividade política de Marx. Nem Marx deixou-se ceder por uma apologia e idolatria ao trabalho. Nem Marx concebeu a possibilidade de superação do capitalismo a não ser pela ação política da classe trabalhadora. Enfim, eu poderia... Aliás, a gente pode... Como eu digo, ninguém precisa ser marxista. Aliás, é horrível ser marxista hoje em dia, mas o marxismo tem... Ser marxista significa alguma coisa. Ser marxista não significa simplesmente ser munido de uma teoria do valor mais adequada ou simplesmente ser partidário da causa da classe trabalhadora. Marx é o sujeito que uniu esses dois polos. Ser marxista significa ser capaz de explicar o capitalismo com essa teoria do valor e ser capaz de transformar essa explicação num projeto político baseado na Constituição, Unidade e Desenvolvimento da Ação Política da Classe Trabalhadora contra o capital, contra o trabalho. Que problema tem a classe trabalhadora tentar, em sua ação política, atingir justamente o trabalho? A forma de... Óbvio que é a forma de trabalho histórico em que a gente vive. É claro que é isso, porque a gente não vai atingir o trabalho enquanto conceito. Só pode ser um trabalho histórico, é esse o do nosso mundo. a ação política da classe trabalhadora para Marx deve se voltar para isso. Eu poderia fazer uma aula inteira aqui explicando por que Marx toma a classe trabalhadora como sujeito histórico. Não é porque ele quis, é por causa da condição dos sujeitos, dos seres humanos sob regime capitalista, mas isso é outro tema, não vou entrar aqui. Você deu vontade? Eu encerro? Então, João, você não precisa nem voltar. Eu vou fazer dois comentários sobre duas das cinco perguntas que você fez. O primeiro deles é o seguinte, eu nem ia falar sobre isso, mas me parece que é importante. Cuidado, o fato do Marx fazer uma crítica ao trabalho não significa que num eventual socialismo barra comunismo a gente não vai mais trabalhar. porque o trabalho aqui significa, dentre outras coisas, produzir. O que o Marx está dizendo é que a produção, o trabalho humano numa sociedade pós-capitalista não pode ser mais estranhado, não pode ser mais abstrato. A briga dele é com o caráter histórico do trabalho humano no capitalismo, o trabalho abstrato, é produzir coisas, bom, vamos ter que produzir. A diferença é que pode existir divisão do trabalho, claro que pode, só que essa divisão do trabalho tem que ser direta, tem que ser imediatamente decidida pelos trabalhadores privados, não pode ter uma intermediação, portanto não pode ter um estranhamento nessa divisão do trabalho, tem que ser coletivamente decidido, sem intermediação, e olha que eu nem falei que é uma intermediação necessariamente mercantil, pode ser algum outro tipo. Então quem acha que no socialismo ninguém mais vai trabalhar, não vai ter mais produção humana, bom, não sei em que mundo está, a gente continua presenciando valores de uso, no estômago da mente, para continuar vivendo. Esse é o primeiro comentário, que às vezes alguns que aderem à crítica do trabalho radicalizam tanto que acham que vão ficar na rede, vivendo de luz. Oi? Pois é. Sobre a dialética eu te diria o seguinte, essa interpretação de que a dialética é apenas um método de exposição, de novo, todo mundo pode ter apreensão teórica que bem entende, mas isso não é Marx. Qual é o pressuposto desse tipo de concepção? que a verdadeira ciência está no caminho da investigação, que é se elevar, aí depende do que você acha que é mais, é só uma alegoria, tá? Ou sair do concreto em direção abstrato, adquirir o conhecimento e a exposição é uma mera exposição do conhecimento já adquirido. Então, quem defende que a dialética é um mero método de exposição, no fundo está te dizendo que a dialética é uma linguagem que o Marx elegeu dentre outras tantas para apresentar o conhecimento que ele já tinha adquirido. Isso é positivismo idealista, mas é. Marx não é assim. Primeiro que a dialética não é uma opção nem de linguagem, é uma obrigação ontológica. O objeto é assim, é contraditório, é dialético. A dialética é real. Portanto, a minha forma de aprender um objeto dialético tem que ser dialética. Não é uma linguagem, não é uma opção de apresentação de algo que eu já conheço. Faz parte do próprio conhecimento de algo que eu quero conhecer para apresentar, para continuar conhecendo, para continuar apresentando, para transformá-lo, evidentemente, porque evidentemente no caso do Marx, está certo? Não é necessário que ao conhecer você tenha a intenção de transformá-lo, mas até para conservá-lo você precisa conhecê-lo como ele é, mas é que conhecer como ele é traz muita coisa à baila. Então, essa coisa da dialética como uma opção, uma linguagem para expor algo que já se conhecia, não é Marx. sei lá como definir isso. Me saiu aqui um positivismo idealista, mas não sei como definir. Não tem mais tempo, na verdade, daqui a pouco o Paulo está aí, acho que não deve ter sido só nós dois que quisermos ir no banheiro, deve ter mais gente com essa vontade, tem café e tal. Então, vamos encerrar por aqui. Muito obrigado. Obrigado.